Hoje, eu e meu amigo sobrevivemos como náufragos por muitas noites em uma jangada ultra realista no Minecraft. É uma aventura muito interessante com vários desafios, tivemos que enfrentar afogados, fantasmas e, cara, o objetivo era conseguir evoluir ao máximo a nossa jangada pra poder aí ter ferramentas, recursos, armaduras e tudo que fosse possível a partir de apenas uma mini jangadinha. Outra coisa é que a gente não pode ficar na água por muito tempo, senão a nossa estamina acaba, então foi muito intenso. Mas foi uma aventura bem relaxante que eu tenho certeza que se você assistir até o final, você não vai se arrepender. Então, mano, eu espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, se inscreve no canal do Tônico, que tá aqui na descrição. Muito obrigado, Tônico, por ter participado. E agora, fiquem com sobrevivir em um raft realista no Minecraft. Então, Tônico, vamos começar a nossa aventura, mano. A gente tem uma longa jornada pela frente nesse belo mundo aqui, nessa jangadinha. A gente só tem uma jangada e uma correnteza de itens passando aqui, mano. E, velho, isso aqui é muito lindo, mano. Ô, o PC tá chorando aqui, né? Essa textura, esses shaders, mas tá bonito demais. A gente pode se jogar aqui na água? Então, a gente tem uma estamina que se você ficar muito tempo na água, você vai começar a tomar dano. Então, a gente tem que ficar aqui só nessa jangadinha aqui e tentar ir sobrevivendo. É cando rico aqui, né, mano? Também vai ter segredos pra gente explorar aqui no oceano. Bom, vai ser bem difícil de enxergar com essa água aqui. Aham. Não, mas relaxa, eu já peguei um ferrinho aqui, acho que ali tem uma pedra também. A gente pode começar a fazer uma fornalha. Ó, tô ganhando as conquistas aqui já, mas a estamina, ela termina rápido, cuidado. Termina, mano, termina, velho. Eu quero muito conhecer o que tem embaixo do oceano aí, mas eu não sei se tem como, velho. Aí a gente descobri ao longo desse vídeo, né, pegar aqui mais um pouco de coisa aqui. Será que dá pra ir pro nether, mano? Eu já vi que tem ferro aqui, tem print. Pois é, ó, ouro também. O meu objetivo aqui é fazer uma casinha aqui, mas será que a gente consegue? Uma casinha em cima da jangada também. Aham, não, a gente vai ter que dar uma reforçada na jangada também, né? Ah, eu tive uma ideia, mano. Ai, nossa, geleia, uma ceplin, uma ceplin, rápido. Uh, 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 peguei. Aí, boa. Peguei, é isso. Tem outra aqui, tem outra aqui. Ah, 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 tem bumbum. Dá pra plantar aqui já. Nossa, a gente pode, tipo, melhorar a nossa jangadinha também primeiro, né? Fazer um mastro, sei lá, tem mais uma madeira aqui. E, mano, eu vou tentar descer um pouco só pra ver o que tem lá no fundo. Nossa, é muito lindo aqui, velho. Mas é... Ah, encontrei também, encontrei. Mas cuidado pra não morrer afogado. É, mano, toma cuidado. Ai, tem ferro. Uh, corre atrás do ferro. Uh, uh, vambora, gente. Boa, boa. Tem golfinho lá. Ai, tem golfinho, que lindo. Será que a gente pode automatizar essa coleta? Fazer alguma barreira pra esses blocos não ficarem indo pro infinito? Eu ia falar isso, eu acho que a gente pode fazer, tipo, umas trapdoors pra segurar os itens aí, mano. Ah, tipo uma rede de pesca. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tomei dano, socorro. Pô, mas a gente vai fazer um trabalho bom aqui pro meio ambiente. A gente vai, tipo assim, limpar a poluição dos oceanos. Tá, eu vou colocar com este tipo. Boa, mano. Eu vou fazer o seguinte. Certo é a gente plantar essas árvores já que a gente já conseguiu? Sim, sim. Então, eu vou dar... Será que eu dou uma aumentadinha na jangada com terra mesmo? É que vai ficar meio feio, né? Ah, vamos fazer de madeirinha. Já tem bastante madeira aqui, ó. Mas é que tem que botar terra pra plantar árvore. Verdade. Tá, então bota mesmo. Olha só, eu tenho um bloquinho de grama. Eu não vou colocar por enquanto. Calma, aqui, ó. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na jangada. E, véi, será que até o final do vídeo a gente consegue fazer uma jangada bonitona, mano? Tomara, tomara. Que jangada o que, Gileia? A gente vai evoluir pra um barco pirata, alguma coisa assim, mano. Vai ser da hora. Vai ficar massa, mano. Ó, eu já tô com quatro saplings aqui, véi. Tô bem, bem de boa. Ó, quando tiver com fome, me avisa que eu consegui fazer uns pãezinhos aqui. Beleza. Eu não sei. Às vezes a minha estamina, ela só reseta e eu não perco. Não tô entendendo. Tô vendo. A minha não resetou, não. Eu fico com medo aqui sempre que eu fico muito tempo na água. Tá, ó. Vamos lá. Eu tô pegando aqui já fazer uns pãezinhos pra mim, Tônico. Eu fiz pãezinhos pra você também. Ô, calma aí. Ô, Gileia, eu vou testar uma coisa. Nossa, olha só. Olha o golfinho lá atrás. Olha ali, olha ali, olha ali. O quê? Tem um fogado. Tem um fogado. Calma, vou fazer uma espada, véi. Você já tem, ó. Eu tenho dois ferros e eu vou economizar pra picareta. Sai daqui. Zera. Vem cá. Vem cá. Eu tinha visto. Ai, agora tu tá distraída com o fogado, mas eu tinha visto um golfinho pulando com essa cheira daqui. Tava muito bonitinho. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai, sobe, sobe, sobe. Sabe da chegada. Eu quero mais uma madeirinha de carvalho. Você tem aí? Eu tenho. Eu tenho todas as madeiras. Menos de carvalho. Olha isso daqui. Todas as madeiras, literalmente. Nossa, velho. Tem a caça e carvalho escuro. Meu Deus. Tá. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, mano. Eu tô com quatro ferros já. Será que... Como é que é uma forma boa de conseguir bone mil, mano? Não sei se tem. Eu acho que a gente podia pegar todos os vegetais aqui que a gente não vai usar, sei lá, bambu, por exemplo, e botar numa composteira. Ah, verdade. Tá. Ah, ó. Verdadeiros náufragos. É, mano. Ai, ai, ai. Madeira, 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 madeira. Veio. Consegui fazer uma composteira aqui, ó. Aqui, carvalho. Carvalho. Veio, carvalho. Não. É isso, é isso. Ah, hoje, né, eu quero fazer um teste. O que, mano? Peraí, peraí. Ó, eu vou te dropar todos os itens aqui. Ok. Beleza. E eu quero ver até onde aguenta. Fica me olhando aí de longe. Eu vou tentar ir o mais longe possível aqui. Tá, ok, ok. Eu posso ir na direção que os itens estão vindo pra ver... Onde é que surgem esses itens? Hum, eu acho que eles vêm aí da correnteza, né, mano? A poluição aí do mar lá. Se tu andar bastante assim, tu vai chegar lá na praia do... Praia do rio, mano. Aham, a praia do rio. Tá, calma. Tô chegando aqui. Ué, eu tô indo, Geleia. Ih, e não tá morrendo? Não. Ué. Tchau, Geleia. Vou te abandonar aí. Não, Tônico. Vou procurar terra firme. Quando eu encontrar, eu te aviso. 2, 3, 4, 5. Ok, a nossa jangada já tá bem grande. E eu acho que já dá pra fazer um detalhezinho aqui, mano. Eu já vou começar a brincar com decorações, hein, Tônico. Tá, eu tô voltando, tô voltando. Não encontrei, não encontrei nada aqui. Não, é infinito, é infinito esse oceano. Tá, ó, eu tô... Ai, meu Deus, eu preciso de... Tônico, não. Ok. Cara, eu não vou usar essa folha, então eu vou usar ela de apoio, mano. É, eu quero fazer tipo um detalhezinho assim, Tônico. O que você acha? Ah, a folha tu podia usar na composteira, ô bobão. Ah, desculpa, gente. Tá, eu vou usar esses bambus na composteira então, mano. Ah, não dá. Não dá pra usar bambu? Ué. Não. Ficou legal esse detalhezinho aqui, Tônico? Ah, ficou legal, ficou legal. Uma bordinha pra gente se segurar. É. Será que vai ficar mais difícil a gente subir na jangada, né, Gileia? Bah. Brown. Bah. Seria melhor fazer o contrário, tipo assim, descer, né? O problema é que agora a gente não tem ferramenta, né, pra quebrar. Ah, eu tenho como fazer um machado de madeira, mano. Já é alguma coisa, sabe? Ó, já tem... Nossa, mais um ferro aqui. Ou será que eu faço machado de ouro? A gente não vai usar ouro, eu acho, tão frequentemente, né? É, não vai, não vai, não vai. Então eu vou coletar aqui. Mas é que tem a durabilidade e cocô, né? É, justo, justo. Tá, mas eu vou tentar descer, então, ali o negócio. E é que eu quero fazer um negocinho pra plantar, mano. Eu quero plantar logo pra ver se a gente consegue aí dar uma evoluída, né? Ó, a minha estamina tá em zero aqui. Nossa, a gente começa a tomar dano de Wither. Que loucura. Que loucura, mano. Tá, ó. Será que não fica... Não, então eu vou fazer a bordinha na mesma altura, mano. Só pra ficar detalhe. Tá bom, tá bom. Então, Gileia, a primeira árvore. Da jangada. Voando, prum. Tá, mano. Eu tô fazendo aqui a bordinha da nossa jangada. E, véi, tá muito, muito lindo. Esse sol tá muito forte aqui de manhã, mas meus olhos já tão até doendo. Eu quero ver o pôr do sol, né? Vai ser legal o pôr do sol. Nossa, véi. Tá, eu queria ver de noite, mano. Tô curioso pra conhecer a noite aqui nesse negócio. E, mano, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Vamos estabelecer metas, mano? Hum, eu quero ver. Tá, será que a gente consegue ir pro Nether? Eu gostei da ideia de ir pro Nether. Uh, consegui um farinha de osso. Conseguiu já? Eu usei trigo, né? Não sei se era o ideal, mas... Puts, ficamos sem comida. Não, mas tem um pouquinho mais aqui. Eu já tenho far de feno e já dá pra fazer mais pãozinho. Tá, da hora, mano. Ó, eu acho que a gente não deveria ter feito essas árvores voando aqui, mano. Acho que eu vou colocar... Relaxa, só pra crescer a primeira vez. Eu vou usar uma farinha de osso aqui, mano. Vai. Dá sorte? Ai, não deu. Tá. Ah, eu vou pegar e vou farmar mais... Vou pegar todas essas madeiras da jungle e vou fazer um... Ah, mas vai dar muito pouco a trapdoor, véi. Nossa. É um problema. Calma. E se a gente fizesse, por exemplo, além de botar as trapdoors, a gente conseguisse todo o ferro a partir de agora pra botar funil, assim. Tipo, a gente prende os itens e aí eles vão cair num funil e vão vir até a gente aqui. Nossa, mas eu acho muito difícil porque teria que ter funil em tudo, né, mano? Mas será? Tipo, se a gente afastar uns 10 blocos aqui só da jangada. Como assim? É, tipo, a gente estende aqui... Deixa eu ver, eu fiz umas trapdoors. É, mas se for 10 pra lá e 10 pra lá, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4... Vai dar 27 funis, né? É, então, né, mas... A gente vai ficar um tempinho aqui, né, geléia. É, mas a gente tem 8 ferros, né? Não, mas ao longo do tempo aqui, enquanto a gente vai aumentando... Mas tu tem certeza que dá pra... Os itens, eles realmente prendem aqui nessa trapdoor? Ah, vamos testar, testem. Deixa eu ver. Tô colocando as primeiras trapdoors aqui, hein? Boa. Aí, coloquei. Eu pensei em botar aqui na frente mesmo. Só que tem... Tem um só, né? O item, ele vai ter que vir exatamente... Aqui, aqui, ó. Ó, dá pra testar. Ele prende! Ele prende! Tá, mas eu acho, Tony, o que é a ideia mais inteligente... É fazer lá na frente, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim, né? Ah, boa, boa. Será que o item vem aqui ou tem que ser embaixo? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos... Ó, tá vindo um gravelzinho ali agora. E... Ah, tem que ser embaixo. Ah, passou. Tem que ser no bloco de baixo. Tá, então tá. Mas tranquilo. É só a gente puxar aqui um... É que eu queria fazer tudo bonitinho, sabe? Eu tô... Tem, sim, sim. Tá, aqui, ó. Ó, ó. Olha aqui, ó, Tony, ó. Deixa eu ver, funcionou? Ah, moleque. Boa, boa. Funcionante. Agora a nossa jangada vai ter até um para-brisa aqui, ó. Não tem algo. Tá, tá escurecendo, véi. E o negócio tá ficando assustador, mano. Hum, a gente não tem caminha. Nem deve ter como conseguir caminha, véi. Ah, as primeiras três noites vão ser tranquilas. Depois vai ter phantom gelé. A gente vai ter que também fazer algum telhado aqui, algum tetinho pra nossa jangada. Nossa, velho, verdade. Tá. Oi, se chover. Hã? Se chover. O que que tem? A gente vai se molhar? É. A gente tá nadando. Mas não é realista isso daqui? A gente não vai sentir frio, não? Mas a gente tá nadando, né? A gente já estaria com frio. Cuidado, tem um afogado com a varinha aqui. Dropa essa varinha, por favor. Oi? Ah, não drogou. Ele tava com a varinha de pesca. Ah, mano. Nossa, ó. Com a varinha de pesca, dá pra gente conseguir encantamento. Que isso, Geléia? Ô, Geléia, a gente pode conseguir um set encantado, então. Um dos objetivos. Ó, eu tô aqui mais com fardo de feno. Eu vou crescer essa árvore aí, mano. Tô nem aí. Tá bom, tá bom. Aí, boa. Não cresceu. Tu pegou a farinha? Não peguei. Não cresceu, velho. Nossa. Nossa, tá anoitecendo tudo aqui, Tony. É, tá de noitezão. Ou com esses shaders aqui. A noite fica escura, hein? Fica, mano. Nossa. E boa! Nossa, primeira arvorinha aqui, mano. Tá crescida, velho. Tá uma escuridão imensa aqui. Mas é o seguinte. Eu vou fazer aqui. Será que a gente faz umas... Eu tô procurando aqui alguns pedregulhos pra fazer uma fornalha, né? Mano, tô muito afogado aqui, velho. Tô vendo. Bate nele aí enquanto eu pego os itens aqui. Nossa, ele brilha, mano. Caraca, de noite é muito mais fácil a gente chegar embaixo d'água, velho. É? Não. Não é, não. Não. Tipo, se você estiver embaixo d'água, é. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Estamina, estamina. Vem, 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 vem. Ok, ok. Qual a melhor forma de conseguir luz, mano, agora, nesse exato momento? Nesse exato momento, quantos pedregulhos tu tem? Três. Três? Eu tenho mais dois, ó. Mais três e a gente consegue fazer uma fornalha e assar um tronquinho pra virar carvão, né? Tá, tá, beleza. Você tem mais madeira de pinheiro aí, mano, que eu tô com toque? Eu quero fazer continuar aqui esse negócio aqui? Tá com toquezinho, né? Tô vendo. Tá, mas, ó, os alçapões, então, eles são de carvalho. É. E a bordinha da jangada é de pinheiro, beleza. Te dropei aí. Nossa, velho. Tá, vou fazer aqui a bordinha da jangada. Já vou puxar tudo. Eu acho que, na verdade, nem sei se compensa fazer com alçapão, mano. Eu acho que se fizer dois pra baixo aqui, já fica... Nossa, tá escuridão, mano. Que loucura. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. E não vem pedregulho aqui. É, a gente não tá vendo, né? Tônico, e se eu só abaixar aqui, tipo... Ao invés de colocar trapdoor, eu só abaixar dois aqui com o sapãozinho. Ah, pode ser também. Cuidado, cuidado, geléia. Tem um afogado ali. Tô cuidando, tô cuidando. Tô vivo, tô vivo. Ó. Ah, ele tá... Ele tá em mim, só. Ó, 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 ó. Tá ficando da hora, mano. Dá uma olhada, Tônico. Calma aí, que agora eu tenho uma espadinha, beleza. Não é trapdoor, não tá bonito. Mas tá funcionável que importa, eu acho. Uhum. Tá, vamos lá. Ah, estender um pouquinho mais pro lado aqui. Tá bom, tá bom. Então quer dizer que isso aqui vai parecer um avião no final. Um avião que, tipo assim, caiu no mar, né? Vai ter as asas, assim, pro lado. Ah, não, véi. Tá, ó, mano. Nossa, tá muito escuro isso aqui, véi. Que loucura. A gente podia tentar fazer alguma conquista também como objetivo, né? Três, quatro. Alguma conquista bem difícil do Minecraft. Ah, só pressionar ele aí, véi. Um balde de lava. Ah, pô, difícil? Cara, e será que não tem lava embaixo desse oceano aqui, sei lá? Então, a gente consegue minerar, fazer alguma... Que isso? Que isso, Geleia? Eu tô em cima da jangada e minha estamina continua caindo. Que que eu faço? Corre. Calma. Acho que... Que isso, Geleia? Geleia? Minha estamina não para. Pula, pula. Socorro. Cair no mar. Tá, vamos lá. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco pra cá. Então tem que puxar cinco pra lá também, toque. Um, dois, três... Aí, eu vou tô normal. Quatro. Nossa, eu fiquei nervoso aqui. Cinco. Eu achei que eu ia morrer. Você tem mais... Ah, tem mais pinheiro aqui, véi. Tá. Uhum. Eu peguei mais um aqui também. Mano, eu tô conseguindo prender muito e ter que ir na nossa coisa já, mano. Isso. Triguinho. Mais sapling. Ah! A gente pode pegar... Deixa eu ver. Tem ferro? Aham. Nossa! Eu vou fazer uma tesoura, vou arrancar todas as folhas aqui da árvore e a gente consegue fazer mais boni mil. Nossa, genial, mano. Tá. Deixa eu dar uma pensada aqui. Opa, veio... O que que é aquilo? Tônico! O que? O que? Tô vendo magma lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá iluminando, né? Tônico! Será que a gente vai até lá? Mas a estamina não vai aguentar, Gileia. Tônico. Ah. Ah, não. Hoje, a gente se avançando aqui de noite é tipo assim... Enquanto eles dormem, a gente trabalha. A estamina tá descendo. Pois é, a estamina continua descendo mesmo do barquinho, né? Eu acho que se a gente subir em cima do barco funciona. Vamos ficar aqui, deixa eu ver. Dá licença. Olha só, pula, pula. Aí, ó. Ai, funciona, funciona, funciona. Ok, então acho que é bom ter dois barcos. É, então... Vamos voltar lá? Volta lá, dirige. Vambora. Dirige o barco. Dirigindo meu barco. Nossa, ele tem de item preso aqui, velho. Eita. Aí, ó. Boa. Ah, dá pra ser bem rápido aqui, ó. Coleta automática quase de itens. É, velho. Ó. Tônico, você vai morrer, Tônico. Vamos fazer um baú? Ele já terminou e eu nem vi. Ah, vamos, vamos, vamos. Quantos pedregulhores? Cinco. Sete? Falta um só. A gente consegue fazer a fornalha. Tá, da hora, mano. Eu vou encher de coisa aqui, ó. E, velho. Nossa, eu não consigo pensar em nenhuma outra forma de conseguir fazer iluminação, velho. Tá. Eu sei! Como? Tônico. Oi. Olha a minha mão. Foi a ideia genial. Ah, não. Ah, não. Tô brincando. Ah, não. Jeleia, qual foi? Se tu queimar a nossa jangada, a gente não tem pra onde ir? Tá, ó. Ai, tem afogado aqui. A jangada é só a jangada menorzinha aqui, ó. A gente não pode ficar de jangadinho de barco aqui. É, mano. Ó, vem cá. Vem cá, afogado. Eu acho que eu vou lá naquele mag, mano. Ver se não tem nenhuma tocha lá. Ah, a gente vai lá, a gente vai lá. Relaxa, mas a gente precisa só de um pedregulho pra conseguir fazer a fornalinha. Tá, a fornalinha. Aqui! Consegui! Conseguiu! É isso. Tá, tem sete aqui no baú. Troca pra mim aqui. Faz aí os negócios. A gente vai ter que usar... Vai fazer carvão daí? Vou fazer aí. Vou fazer um carvãozinho vegetal e a gente consegue tocha. Aí! É isso, mano. Tá, mano. Tão evoluindo. Cara, eu quero ver até onde a gente consegue chegar com esse projeto aqui, mano. Ó. Amanheceu, a gente já vai estar OP. Que loucura. Calma. Que loucura. Tá, eu vou... Se eu for fazer um negocinho aqui também, um toque... O pinheiro não é pra... Não é pra fazer o pinheiro, né? O pinheiro é pra fazer a jangada. Olha que legal! Iluminou já com a fornalinha ligada. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus, que bom. Ok. Ó, Tônico, eu gostei desse aqui que eu fiz ali, ó, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá mais charmoso. Aham, aham, aham. Tá, agora a nossa jangada tá bonita. Eu acho que eu vou lá ver aquele magma, mano. Tá bonita, tá bonita. Mas pera aí, geléia. Eu tenho um presentão pra ti. Nossa, olha essa fornalha dentro, que bonita, véi. Tá. Aham, aham. Ó, presentão. Ah, mano, agora sim, véi. Sabe o que dá pra você também, Tônico? O quê, o quê? Eu tenho um presentão pra você também, véi. Deixa eu ver. Presta atenção, mano. Preste toda a sua atenção. Vamos lá, gente. Vamos lá. Presentão pra tônico. Ô, Giléia, será que a gente consegue algum animal aqui? Será que vem um animal boiando uma hora? Uh, boa, valeu. É isso, mano. Imagina, vem uma ovelha assim, do horizonte. Tá, eu vou usar esse bambu pra fazer graveto, mano, pra economizar madeira. E eu vou fazer umas ferramentinhas de ferro, eu acho, mano. Um machado e uma picareta, véi. Tá, eu já tô com a minha espadinha aqui também. É, o machado teria valido mais a pena, é verdade. Não, eu vou fazer um machado de made... Não, eu vou fazer de ferro lá. O teu objetivo ali no bloco de magma é descer e tentar minerar? Não, acho que eu vou morrer, né? Eu acho que eu vou tentar conseguir o... Nossa, tá prendendo. Ai, a gente podia ter enchido de barco aqui pra prender de coisa também. Aham, é verdade, né? Os blocos ficam plimpiando assim, todo bugado. Eu tô liguinho nadando ali. Tá, deixa eu vir aqui. Aqui. Eu vou pegar um pouco de bloco. E, mano, eu vou dar o fora daqui, eu vou lá naquele magma, ver se eu consigo luz, velho. Vambora, eu quero ir junto contigo, eu tenho medo dessa noite aqui escura. Vambora. Vambora, mano. Pode vir, Marco. Aqui, descendo o... Você não dá pra vossa velha, né? Tá, ó. Mas é o seguinte, sobe aqui no barco. Fica parado. Aê, minha estamina tava terminando, beleza. Olha, gente, parece surfista. Já vai, olha pra mim. Aí a gente volta pro barquinho, vai. Que isso, velho. Tá, Tônico, vamos descer aqui, mano. E, velho. Cuidado, tem um afogado já indo atrás de ti aí. Cara, estamina não gasta aqui, eu acho, mano. Não gasta? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gasta, gasta. Aí a minha gastou, a minha gastou. Aí a minha... Aí, subindo no barquinho, ela volta, beleza. Ok, tem magma, tem obsidia. Tu conseguiu pegar? É uma ravina, geleia. É uma ravinona, mano. É uma ravina gigante, mas não tem como descer lá embaixo. Ai, meu Deus. Como é que faz pra ganhar estamina, velho? Tem alguma maneira, sei lá, matando mob, talvez pegando algum item. Meu Deus, a minha estamina! Não! A minha estamina parou de descer. Não, 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 não. Aí, voltou. A minha não para, a minha não para. Parece que gasta igual as duas, não sei. Deixa eu ver. Ó, tu tá com 100%? Tô. Tá amanhecendo, Tônico. Olha que linda. Nossa! Meu Deus, o afogado furou meu barco! Nossa, foge daí! Foge daí, geleia. Geleia, eu tô indo aí te salvar, porque tem dois, tem dois, tem dois com tridente. Muito dano! Que que é isso? Não, estamina, 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 estamina. A estamina! Ah, as nossas duas elas gastam juntas, é verdade, é verdade. É sério? Nossa! Sim, sim, vamos dar o fora, vamos dar o fora, geleia. Rápido, 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 rápido! Vai, 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 vai. Meu Deus, mano, eles são muito fortes, véi. Demais, demais, a gente tem que proteger a nossa jangadinha aqui, porque se essa fogada não dá. Nossa, eu não entendi tem aqui, mano. Ih, farmamos, hein? Ô, louco! Farmamos, hein? Que loucura, farm de ferro aqui, ó. Tá. Geleia, geleia, sobe do barco! Nossa, quase que eu morri aqui. Mano, esse negócio de ser compartilhado, nossa, ferrou bastante, véi. Verdade, a gente tem que andar de mãozinha andada agora. Será que a gente tem que fazer alguma evolução aqui interessante com esses itens que a gente já tem? Então, agora já dá pra aumentar a jangada. Eu quero, ô, vamos aumentar a jangadinha? Tá. Eu tô pensando, Tônico, em aumentar. Ixi, mano, esse negócio de ser compartilhado tá uma bagunça, véi. Tá, enquanto tu estiver na água, eu não posso me aventurar muito, porque, né, eu vou baixar tua estamina e aí tu vai acabar morrendo. Então, a gente tem que sempre ficar nesse revisamento aí. Tá, ó, eu tô pensando aqui, tá vindo um monte de ferro, o que que dá pra gente fazer? Eu queria, mano, eu queria muito conseguir uma varinha de pesca, véi, com afogado. Ou uma coisa do tipo. Tônico, e se a gente fizer uma plataforminha mais longe assim, outra jangada? Afastar e deixar nascer uns mobs à noite, mano. Será que não nascem umas aranhas pra gente conseguir linha e fazer... A gente tem grama, dá pra nascer mob, eu acho. Verdade, mob trap automático, então? Mano. É que o problema, deixa eu ver, qual que é o bloco mais inútil que a gente tem aqui? Ah, nenhum. Todos os blocos. Nada. Não, mas tipo assim, a gente pode usar, por exemplo, o bloco, algum bloquinho muito simples, ou descer. Não, é que eu quero fazer tipo uma plataforma de grama pra nascer mobs longe, entendeu? Aham, aham. Só que não aqui... Ah, eu tô afastando aqui um pouquinho. Não, não, mas não usa terra aqui, Tônico. Não, não, calma, calma. Pensa comigo, ó. A gente vai fazer com algum outro bloco, e no lugar distante que a gente fizer isso, a gente enche de grama e terra, entendeu? Deixa pra usar lá. Porque a gente faz uma plataforma tipo de 10 por 10, usando essas terras e gramas, e aí lá vai ter espaço pra nascer mobs passivos, porco. Entendeu, entendeu, entendeu. Então não vale a pena usar terra pra construir até lá. A gente pode... Eu acho que a ideia é pegar e ir de barquinho, subir um pilar lá e fazer lá, mano. Tipo, lá que eu digo lá. Mas tem que ser muito longe, porque a gente pode vir aqui, ó, quer ver? Ah, e que o problema é que se a gente colocar qualquer item, ele vai sair boiando pro infinito lá, né? É, eu acho que é melhor fazer pra aquela direção lá, ó, mano. Pra onde? Pra lá, sim. Mas por que pra lá? Ué. Pra fazer, tipo, afastado do jangado, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou... Eu tô tentando achar a melhor forma de fazer uma pontezinha sem gastar muito recurso. Usa as madeiras que a gente não ia usar aí, sei lá, de jungle, de acássia, que são feiosas. É, verdade. Tá, vou usar aqui então a acássiazinha, ó. E eu acho que eu vou subir só... Eu só vou pegar aqui o centro, que eu tenho toque. Eu vou pegar o meu barco e vou lá e fazer um pilarzinho, mano. Tá, enquanto isso eu vou ver se eu consigo mais alguns itens bons aqui. Tem uns pedregulho. Tentar pegar mais bone meal e formar um pouco mais de madeira. Ou será que eu só faço isso aqui, ó, mano? E puxo de bloco mesmo. É, aqui o que eu tava pensando era fazer o seguinte, ó. Eu ia já fazer um upgradezinho no nosso barquinho. E aí eu ia meio que estender essa parte aqui. Fazer tipo uma pontinha de barco. Aquelas pontiagudinhas assim, ó. É que a ideia agora é fazer isso aqui, ó. Vou puxar um negocinho aqui. Uhum. Uns 30 blocos pra lá, entendeu? Entendi, entendi. Vamos lá então, mano. Vamos embora. O negócio aqui é aventura. Tem bastante trabalho pela frente ainda, mano. Acho que se eu jogar um it aqui, ele boia. Ele vai embora. E a nossa fome? É, ele vai embora. Cuidado, geléia. Tá. Estamina tá acabando. Cuidado pra não cair na água. É tu que tá nadando aí? Só eu, só eu, só eu. Relaxa. Ok. Tá, então não faz sentido ele ser compartilhado, mas... A gente tem que lidar com isso. Tudo bem, tudo bem. Tá. Ó, já puxei 20 blocos, mano. Mas eu acho que ainda não dá pra nascer mob aqui nessa distância. Uhum. Nossa, véi. Essa jangada cresceu, hein? Vai, vai. Meu Deus, o que que é isso? Tá. Beleza. Ok. Tony Gonzinho está nadando. Olá! Ó, ó. Acho que aqui pode começar já a nascer mob. Eu vou fazer tipo assim, ó, intercalando. Ah, eu gastei uma coisa toda. Entendi, entendi. Aqui troca de bioma, eu acho, eu não sei. Ou a luz só tá meio batendo diferente. Aqui, quando tu voltar aqui a nossa jangadinha já tá um pouquinho melhor, mas bonitinho, ó. Da hora, mano. Ó, vamos lá, gente. Eu vou usando aqui esses negócios com sabedoria. Eu acho. Tem que ser, tem que ser. Que agora já deve começar a nascer. Se a gente se afastar aqui, já pode nascer mob ali, eu acho, mano. Uhum. Não sei. Mas espero que sim. Ó. Ô, louco, véi. Tá ficando bonita nessa jangada, hein, mano? Tá ficando, tá ficando. Um belo trabalho aqui, mano. Um belo... Espera, eu vou tentar, ó. Tipo, quando a gente tiver com madeira de sobra, tentar fazer um mastro aqui assim. E se viesse lã ou a ovelhinha que eu falei boiando ali, a gente podia fazer uma vela, mas não tá vindo nada. Mano, a única opção que a gente teria era nascer bicho lá, mano. Naquele lugar lá. É, verdade, verdade. Então, se spawnar, aí a gente dá sorte. Mas, tipo, esse bioma aqui é qual? É bioma de oceano? É. É bioma de oceano. Então, não spawna ovelha em bioma de oceano. Spawna? Justo. Spawna? Não. Ah, véi. Agora você me pegou, Tônico. Eu fiz um negócio de areia à toa. Ah, então, né. Não, mas pelo menos, ó, quer ver, Giléia? Dá pra spawnar aranha. Aí a aranha consegue linha. Daí linha a gente consegue lã. É, mas daí eu poderia ter usado madeira ao invés de grama aqui. É um caminho um pouco maior. Ó, tem bloco de grama aqui, ó. Tem bastante bloco. Dá pra tentar ampliar ali. Eu acho... Olha o golfinho, que fofinho. Fofinho. Que fofinho. Nossa, ele faltou do teu lado. O quê? O golfinho aqui. Cadê? Ah, ele sumiu agora que eu queria te mostrar. Será que não nasce ovelho aqui? É, eu acho que nasce, sim. Eu acho que nasce. Aí, tipo, só testando pra ver. Porque, tipo, assim, o ovelho nasce até em caverna, se tiver grama, eu acho. Ah, sim! Não, aí tu tá louco já. Não? Se tiver grama, assim. Eu acho que não, não, não. Ela deve nascer numa altura determinada, assim, tipo, sei lá, das 60 camadas. Por exemplo, com os spawners de porco, o porco nasce, entendeu? Não, com certeza. Mas, assim, do nada, geração de ovelha. Prom, embaixo da caverna. A ovelha da caverna. A nova espécie. Ai, véi. Tá, ó. Eu tô indo aqui. Acho que dá pra plantar uma... Ai, sumiu. Dá pra plantar umas árvores aqui, já que a gente fez um negócio de grama à toa aqui, que não vai nascer ovelha. É, faz isso aí mesmo. Faz isso aí, o nosso jardim. Aí, ó, jangada com jardim. É isso. Ai, eu tropelei aqui, eu tropecei. Ai, podia vir, tipo, uma vitória régia, né? Ao invés da gente deixar essa... A caça é feia, a gente fazia, tipo, um parkourzinho até lá. Ah, verdade, mano. Ó, eu vou lá plantar umas árvorezinhas, então, mano. Bora. E aí dá pra gente começar a formar umas madeirinhas, mano. Ô, tô ricão aqui. A ideia vai ser... Deixa eu ver. Eu só não posso fazer tu morrer junto comigo, né? Mas, tá, sempre vou recuperar minha estamina aqui. Mas eu queria ir um pouquinho mais pra longe pra ver se vem os afogados pra cá. Eu fiquei encucado em aquela tua vara de pesca. Ali tem um. Beleza. Tipo, o afogado, ele só dropa a vara de pesca se ele tiver segurando a vara de pesca? Ou o normal também tem achado? Eu acho que sim, mano. Acho que só dropa se ele tiver. Ah, entendi. Tá. Ah, mas pelo menos a gente pode conseguir algumas carnes podras aqui. Porque a gente não tem nada pra se alimentar, né? Ah, tem bastante feno, mano. Ah, geleia, geleia, geleia. Tem feno? Sim. Mas não tem semente, então não dá pra plantar. Que loucura. Tá, eu tô fazendo aqui, mano. Tô fazendo trabalho aqui esforçado, trabalho duro, né? Vamos ver se a gente consegue aqui evoluir. Na verdade, eu pensei aqui numa maneira que a gente pode conseguir fazer uma plantação aqui, geleia. Vê se tu descobre. Farinha de osso, coloca, cresce graminha, pega semente e planta. Exato. É isso. Aí jogador de skyblock profissional, né? Muitos anos. É. Aí foi, ó. Ah, é completação da forma bonimil infinita, né? Conseguiu o bonimil aí? Ah, não. Não? Eu tenho dois bonimils aqui, hein? Nossa. E a gente vai ter que dar sorte. Calma. Ah, quanto maior a, tipo, o espaço de grama, mais a chance de nascer as graminhas, né? Então vem aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho mais a tua plataforma aqui, hein? Eu vou aí ver o que você tá fazendo, mano. Cola aí, cola aí, cola aí, hein? Agora é esse momento de experimentos. Ó. Uma farinha de osso pra ti, geleia. Ah, cadê? Cadê a farinha de osso? Cadê a farinha de osso, Tônico? Eu dropei a farinha de osso pra ti, geleia. Eu acho que o mar engoliu. Ah, não. A gente tinha duas. Tá. Tem uma, pelo menos, ainda. Joga mais ali, onde tem mais grama aí, ó. Aqui assim, né? Bem aqui assim. É. Aí, ó. Nossa. Tem a chance aqui, mano. Ah, já consegui. Só que ela caiu no voile. Se não vier semente... Né, mas tem que pegar rápido, né? Eu não acredito. Tu pegou semente, geleia? Ah, eu também não peguei. Ah, não. Não é possível. Cara, tá sumindo tudo. Tônico, vem cá. Tu pegou alguma coisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que os itens somem aí, né? Conseguiu pegar esse bambu? Yeah! Não dropa item aqui, geleia. Sim, mano. Ixi, aí não vai dar certo. A gente vai ter que fazer tudo mais pertinho da jangada ali. Será que é porque tá perto da jangada? Ou porque o mar tá engolindo? Eu acho que deve ser porque, tipo... Ó, os itens. Fica de olho ali naquele item que tá boiando ali, ó. Vamos ver até onde que ele, tipo, fica aparecendo. Uma hora ele deve subir aqui, ó. Todo item que tá aqui, ele some, velho. É, existe meio que uma barreira invisível. Nossa, Tônico. Eu vou ter que fazer a pá. A partir daqui, eu acho. E quebrar tudo isso aqui, velho. Bah, mano. Agora eu fiquei triste, velho. Ah, fi. Nossa, a gente perdeu todas as gramas ali, mas a gente consegue mais. Relaxa, geleia. Relaxa. Tá, eu vou fazer... Opa, chuva. Ah, não. Aí tem zimbônia. Meu Deus, tem muita terra aqui, grama, Tônico. Que isso? Tá, então, ó. Não tem nenhum problema, não. A gente conserta de boinha. Que isso, velho. Tá, eu vou fazer aqui uma pá pra mim. Vou pegar todas aquelas terras. Ah, não, mas não vai dropar nada, né? Não vai, né? Mas pelo menos não fica feio lá, né? Ah, velho. Fiquei triste agora, Tônico. Ó, o limite é aqui assim. Então, acho que aqui dá pra fazer, ó. Calma, vamos ver. Ou não, vai acabar agora. Vai acabar agora e... Tá, o item sumiu. Ué, tá indo, ainda. Ah, sumiu. É exatamente onde você fez aí. Mas é que aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu peguei... Aqui já some, ó. Tá vendo? Quebrei e sumiu. Aí, não. Tá. Então, tem que ser mais ou menos aqui assim. Eu vou perder as templins aqui, então. Vambora, perder tudo aqui. É isso? Aceitar? Nossa, mano. É tão triste, velho. Triste demais. Tá, enquanto conserta aí, eu vou tentar dar mais uma melhorarinha. Melhorararinha. Melhorarinha. Aqui na jangada. Melhorarará. Beleza, mano. Vamos lá. Ó, tô evoluindo aqui, velho. Tô evoluindo não. Tô regredindo, né? Porque eu tô perdendo tudo que eu ganhei aqui. Nossa, velho. Isso é tão triste, mano. Mas tá ficando noite. Vamos fazer a plataforma logo pra poder nascer mobs, mano. Vamos, vamos, vamos. Se nascer uma zarainha aí, um creeper já vai ser ótimo, velho. É, tem que tomar cuidado, né? Tipo, a jangada, ela era toda de meio bloco. Agora eu botei uma bordinha aqui que tá escura. Vai nascer o mob aqui, não aí. Eita. Pera aí. Tá. Não, eu resolvi isso rapidinho. Tá, o bloquinho que você fez é ali. Eita, já escureceu tudo de novo, Tony. Nossa. Não tem problema. Mais uma noite de enquanto eles dormem, a gente trabalha. É isso. Até a gente ter uma mísera caminha. Tá, não, calma. Hã? O quê? Nossa. Calma. A estamina, tu tá dentro d'água, hein? Não. Será que sou eu? Eu tô aí. O quê? Então, né? Então. Eu fui fazer um chãozinho bonitinho aqui na nossa jangada, mas aparentemente quando a gente fica aqui, ó, a estamina baixa. Nossa, velho. Ah, não. Ficou muito bonitinho, ó, no chãozinho furado aqui, né? É. Ah, não. Ficou muito chão furado na jangada, né? Ah, fi. Calma. É que eu tinha pensado em fazer o seguinte, tá? Tu tá na aguinha aí, né? Tá. Tem muita areia terra aí? Tem, tem. Tem um pouquinho de terra aqui comigo. Dá aqui então, porque eu vou fazer... Eu ia fazer tipo um porão assim, sabe? Ah, mas daí não dá? Não dá. A gente pode usar como depósito ali, bonitinho, ó. Aqui tem tudo isso aí que eu tenho. Nossa, mas a gente tinha um montão antes. Grama, você não tem? Não tem. Tem uma graminha aqui, ó. Ô, louco, mas a gente tinha um... Nossa. Tá. É porque a gente perdeu tudo, né? Não, mas a gente tinha... Nossa, fiquei triste agora. Tá, vamos lá. Um, dois, três... Eu quero aumentar isso aqui logo pra nascer pelo menos uma aranhinha aqui, velho. Acho que a gente tem que pegar o barco e sair nadando aí, embora, pra afastar e nascer bicho e a gente chegar perto de novo, mano. Ah, eu descobri como é que funciona. É só dentro d'água. Então vai dar certo o meu plano aqui. Ah? Vai dar certo o meu plano. Eu vou fazer tipo um porão aqui assim, ó. Se secar isso aí não dá mais nada? Não dá mais nada de dano. Ah, que ótimo. Ó, só se cair dentro d'água. Que legal, que legal. Certeza que não é pela altura? Certeza, absoluto. Ótimo. Quer dizer, né? Naquelas, vamos descobrir. Peraí, galera. Peraí, vamos com calma. Calma lá, mano. Calma lá, ó. Um teste de cada vez. Acho que eu vou aumentar o nosso negocinho de prender aqui os itens, mano. Ai, 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 vai ter que cuidar a estamina. Você tem madeira de pinheiro aí bastante ou não? Tem madeirinha, tem nove aqui, ó. Use com sabedoria. Nossa, eu consegui muito aqui, tá ótimo já. Toda hora já vem mais aqui. Aliás, esse lado, meu Deus, quanto item. E ferro? Ó, eu tô com dezesseis ferros. Eu acho que o plano lá de botar os funis é real. Teoricamente, dá pra fazer já cinco funis. É, dá pra fazer um funcete de ferro já, Gelé. Caraca, mano. Eu tenho nove aqui. Deixa eu ver. Mais um pouquinho de ferro dá pra fazer armadura pros dois. Mas a gente não tá usando armadura, né? Então a gente podia usar pra os funis. Um, dois, três. Nossa, é difícil de contar isso aqui, mano, com esses shaders escuros, velho. Eu vou usar a borda de chanque aqui, mano. Nossa, tá. Não vai dar de usar a borda nada. Tá. É porque eu não sei se tá simétrico, mano. Eu tô com... Eu não sei. Relaxa, Gelé. Um remor que o outro não vai fazer a nossa jangada virar. Ah, não sei. Vai ficar mais pesado pra um lado e pro outro. Ela vai fazer assim, ó. Não, mas, ó. Tu tá vendo que eu tô botando uns blocos ali embaixo d'água, né? Relaxa aqui. Calma. Vai ficar bonito só no final, tá? Por enquanto tem só um negócio aqui embaixo do barco. Uh, uh, Tônigon, olha lá, olha lá, olha lá. O quê, o quê? Afogado, afogado? Pua. Primeirinho esqueleto, velho. Vambora. Vamos, vamos, vamos. É isso. Vambora não. Não podemos ir embora, não. Cara, eu tenho meu escudinho. Eu vou lá agora eliminá-lo, mano. Uhum, uhum. Vem cá. Vem cá, queridão. Acerta aí. Ai. Hoje não, valeu. Tem um afogadinho com o tridente. Cuidado na tua volta aí. Tá, eu tô com flecha. Eu tô com flecha. Tá com flechinha? Tá, mas é que a flecha não adianta contra o afogado. Não, mas eu não tenho arco, eu só tenho flecha mesmo. Ah, é? Calma. Ó, ele tá ali. Enquanto ele tenta atirar em ti, eu vou tentar matar ele. Opa, opa, opa. Eu queria pegar esse... Ai. Ai, vou de base, vou de base, vou de base. Não vou de base, não vou de base. Não vai, 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 não vai. Ai, não fui de base. Eliminei ele, eliminei ele. Boa. Tem muito afogado, velho. Nossa, e mais à noite? É isso? Eu acho que tem, tem bastante aqui, é, então deve ser... Tem muito afogado aqui. Tá, eu tô com a estamina baixa. Agora é eu que tô aqui. Olha, a gente tá conseguindo XP também. Eita! Geléia, cada vez que a gente se distrai, junta tipo assim, 844 itens aqui na rede de pesca. Aham. Na rede de pesca. Top 10, rede de pesca. Tônico, eu vou fazer aqui um pouco de pão pra mim, mano. Uhum, tá bom, tá bom. Posso usar os trigos pra crescer mais uns negócios? Geléia. Oi. Isso aqui. Meu Deus do céu! Vamos, vamos. Dá pra fazer automático. Dá, dá. Verdade, verdade. Nossa, faz o funilzinho aí e vamos fazer automático. Vamos fazer automático, GG. Primeira farm da jangada. Em busca da jangada automática. Mano, que loucura, velho. Nossa, eu vi esses trigos aqui, deu até uma fome agora, mano. Ai, tô afogado aqui. Isso aí. Mata ele. Mata ele. Vem cá. É bom que, tipo assim, a gente não pode aumentar muito essa jangada porque tá bom aqui por enquanto. A gente tá com a jangadinha bem pequenininha, a gente não se move tanto e não dá tanta fome também. É, verdade, mano. Ó. Como é que faz a farmzinha? Ah, não sei. Tem que ser tipo... Tem que ser tipo... Porque, calma, mas eu nunca fiz uma farm de bone meal. Prefiro matar uns esqueletos por aí. É mais fácil, mano. É assim, por acaso? Eu acho que é, mano. Eu acho que é literalmente isso. Aí bota um baú em cima, um baú embaixo e dá ali. Ah, tem que botar mais um funil, né? Pra escorrer os itens. Uhum. Tá. Aí a ideia, eu acho que é só colocar o... Acho que coloca... Tônico, agora... Peraí, deixa eu fazer de uma forma mais compacta, mano. Calma aí. Deixa eu ver. Ó. Vamos lá. Eu vou colocar... Não dá pra usar esse teu porão aqui ou tem que ser aqui bem no meio? Ah, faz aqui em cima. É mais prático, né? Porque a gente vai chegar correndo, vai deixar as coisas aí. Vou botar aqui, ó. Aí, a gente bota uma composteira aqui. Aí, tá bom. Ele já vai... Entendi, entendi. Mas, ó, geleia. Sabe, né? Tu pode botar o funil ainda e o baúzinho. É. Aí, eu quero ver se os itens já caem direto no baú, mano. É, ó. Já caem, já caem. Aí, pronto. Não, mas acho que tem coisinha caindo fora, ou não? Não, ele não cai fora, não. É que ele demora pra encher, ó. Vai encher agora. Nossa, irado demais, véi. Aí sim, boa. Tá, uma preocupação a menos, né? É, só chegar e jogar uns negócios aí, véi. Nossa, é muita coisa aqui. Tá. Eu vou plantar agora. Vou pegar esses bunny mill e vou plantar mais árvore, mano. Isso, isso. Boa. Que daí a gente já faz... Nossa, é infinito. Porque a gente usa árvore pra fazer bunny mill e usa tesoura pra coletar o negócio. Você tem tesoura aí? Tenho... Tenho ferro, é o equivalente a tesoura. Ah, não. Eu tenho tesourinha. É, você tem tesoura. Boa, boa. Toma aí, ó. Beleza. Agora, um, dois, três, quatro, cinco... Nossa, mas gastou. Tá. Gastou, gastou. Aí, ó, mano. Mas eu acho que gasta bastante folha pra fazer um bunny mill. Então, tipo, uma árvore não vende uma árvore, sabe? Gasta. Mas a gente tem sepryn, né? O bom é que vem sepryn boiando. Então, tipo, a gente não precisa esperar a árvore, tipo, quebrar ali a sepryn e tal. Não, a gente consegue sepryn de pôr. Tá, tô aqui com bastante... Mano, esse aqui é muito divertido, véi. Eu gostei demais, véi. Isso aqui, tipo assim, pra mim é um novo skyblock. É, mano. É muito relaxantezinho, né? Aham. Mas eu tô... Eu confesso que eu tô meio incomodado. Eu sinto o Minecraft muito mais realista, assim, quando a gente joga de shaders. Ai, 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 ai. Então, é... Ainda mais com estamina, né? Com esse risco de morrer. Então, eu realmente tô incomodado com a chuva, Gelé. Eu vou ter que ir. Eu tô terminando aqui o nosso porãozinho pra gente poder se refugiar. Ah, verdade. E também a gente precisaria... Cara... O problema é que não vai ter como conseguir linha de jeito nenhum tão cedo, véi. Senão a gente conseguiria fazer cama, mas... Só se esticar bem a plataforma lá e eu parar de usar terra, mano. Eu acho que o ideal é deixar aquela plataforma que eu fiz lá pra plantar árvores. Uhum. E fazer outra de madeira pra nascer bicho aí, mano. Aham, aham. O que você acha? Pode ser, pode ser. Ó, aqui vai ser só árvore, então, mano. Vou iluminar aqui já. Tá certo. Porque aqui já tá amanhecendo, então vai ter que esperar mais uma noite pra nascer bicho, véi. Tá, ó. Deixa eu pegar aqui umas tochas. Vou lá dar uma iluminada. Mais uma noite pra gente farmar aqui. Tem mais um afogadinho. Pera, o afogado ele dropa aquela concha, né? Sim, do náutico. E, e, o que mais? E qual o item que precisa pra fazer um conduíte? Uhum, oito conchas e um coração do mar. Ah, o coração do mar a gente não consegue. Será que a gente dá sorte a gente, tipo assim, ter uma prainha aqui pertinho e a gente encontrar um tesouro? Ah, mano, acho que não dá tempo, né? O barco, coisa antes. É, não dá, não dá, não dá. Joga antes. Mas se a gente tiver item o suficiente pra, tipo assim, fazer uma ponte pro infinito e além. Será, mano? Não sei. Eita, olha que, mano. Meio pack de farinha de osso. É isso, véi. Tá, eu já vou plantar mais árvores, então. Ó, já tá... Beleza. Tem uma lula lá, véi. Será que a lula não dá nada útil? Acho que não, né? Lula é molhúsco. Lula. Ó, eu vou pegar aqui o... Vou pegar essas sépias, vou botar tudo ali também, véi. Ó, toma aqui, ó. Tem mais um pouquinho aqui. Tem mais folha também. Vou te dar todos os matinhos que eu tenho. Ó, tem fardo de feno. Bambu. Não dá pra fazer com bambu? Não. Ah, então bambu não serve pra nada. Pra que que vem bambu boiando aqui? O bambu é tipo o nosso lixo agora. Fazer graveto, mano. Serve pra fazer graveto? Sim, dois bambus viram graveto. Que lulululululul. Não sabia. Ululul. Ó, vamos lá. Ah... Tônigon. Dá pra fazer? Vamos lá. Vamos tentar... Vamos botar um objetivo aqui, ó. Você tinha falado antes de fazer com funil. Por que que ao invés de fazer vários funis, a gente não dá uma abaixada nesse nível da correnteza aqui. Coloca um funil, uma correntezinha pra levar os itens pra lá e outros pra cá. E deixar três funizinhos no meio, mano. Entendi, entendi. A gente podia usar placa pra isso, né? Tipo, a gente... Nessa parte aqui, a gente coloca umas placas e daí a gente consegue controlar bem a correnteza e fazer... É porque a gente vai ter que secar a água pra poder botar a nossa correnteza, né? É, exatamente. É isso? Acho que eu entendi o que tu quis dizer. Um leve trabalho, mas acho que vai ficar trabalho bonito, velho. Acho que vai ficar interessante. É, tipo, a gente tem bastante ferro já. Já tá de sobra. O Gilé, se tu quiser fazer um set de ferro aí... Nossa, tá. Eu vou... Primeiro a gente vai fazer isso e depois... Ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar e fazer uns baús. Tem boa aqui? Não, tem boa aqui. Deixa eu fazer um, dois, três. Aí, a ideia é colocar um funilzinho no meio, eu acho só, mano. Pra coletar tudo. Uhum. Aqui, ó. Um funilzinho. Beleza, temos um funilzinho. Agora, todo item que cair bem aqui no meio, a ideia é que ele seja sugado pra dentro deste baú aqui, ó, mano. Entendi. Deixa eu ver se passa aqui, mano. Se vem nessa altura aqui os itens mesmo. Funcionou? Tá, a gente vai ter que ficar observando um itenzinho, né, boi? É. Tá, ó. Tem que ver se vai cair. Tá vendo ali? Ó, a terrinha tá vindo. Não, mas não tá indo... Calma, então vamos forçar um item aqui, peraí. Vai, faz de conta. Não é fácil eu fazer outro funil, eu acho. Foi? Não sei. Calma, eu vou... Ó, entendeu? Foi. Eu sou a correnteza aqui, ó. Foi? Foi? Funcionou, 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 funcionou. É isso! Tá. Nossa, então não precisa nem fazer o negócio das placas, é só colocar os funis mesmo. É, só que aí no caso, como eu quero fazer, tipo, todos os itens que estão aqui e vim pra cá também, a gente vai ter que fazer o negocinho, entendeu? Não sei se entendeu o que dizer, velho. Não, eu entendi, mas a gente também pode usar infinitos funis, né, porque vai ficar dropando infinitos ferros mesmo. Justo. Entendeu? A madeira vai gastar infinitas madeiras. Vai, mas também vem infinitas madeiras. Mas eu acho que não é, não vale. Não vale? Não. Qual é o item mais... O bloco mais fácil e mais inútil daqui, velho? Madeira de acássia? Madeira de acássia é de jungle que a gente não tá usando. O resto a gente tá usando aqui pro barquinho. Pior que vai ficar feião, mano, essa madeira de acássia aqui. Como é que eu faço o nosso, tipo, o nosso porão aqui com um... Pera, tu é caustrofóbico com dois blocos de altura? Não, não. Não? Não. É, Tônico, eu vou seguir a sua tática, mano. Vou usar tudo de madeira aqui mesmo, tô nem aí, vambora. Aí, boa, boa. Eu acho que é a forma mais fácil realmente, mano. Depois a gente melhora, depois a gente deixa tudo bonitinho. Galera, eu não vou deixar esse nosso barquinho ficar feio, não. Eu já tô aqui fazendo um porãozinho, daqui a pouco já tá até com bandeirinha pirata isso daqui. Eita, velho, quero ver, mano. Ó, tá. Pior que vai lotar esse baú rapidão, mano. Eu acho que o certo é o outro. Ai, 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 eu vou morrer. Não, não morre, não morre. Se morrer é bobão. Geléia? Geléia? Tônico? 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 Geléia? Geléia? Seus itens, Tônico? Seus itens, Tônico? Meus itens, meus itens, muitos itens. Não, Tônico, não morre, Tônico. Muitos, muitos itens. Meu amiguinho. Ai, ufa. Tá, eu acho que tu me ajudou. Muito obrigado. Ai, eu vou morrer do afogado. Calma. É, respira, respira aqui. Tipo, quando tu salve pra superfície, pelo menos, já recupera um pouco da estamina. Tá, toma aí, Tônico. Ai, valeu. Nossa. Botei em risco. Mas eu só tinha porcaria no inventário. Pela gente. O Tônico me dá cada susto, criança. Que loucura. Ainda bem que eu tenho geléia na minha vida pra me salvar. É isso. Ó. Olha só, Tônico. Você tem dropadão aqui. Um, dois. Uhum. Um, dois. Três, quatro, cinco. Não, vai ficar massa, mano. Vai, 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 vai. Três, quatro, cinco. Aí nem precisa mais disso aqui, eu acho, ó. Desses negocinhos aqui, ó. Uhum. Só. Eu acho que eu vou trocar esse baú aqui, ó. Pra ficar mais simétrico. Eu tô com toque. Ah, né. Tá para ali. Aqui tá ímpar. Hum. O item mais fácil de quebrar? Qual que é, meu? Folha. Madeira, eu acho. Folha? Folha é fácil. Mas não sei se é o mais fácil. Aham. Tá, Tônico. Ó, tem um baúzinho pra coletar todos os nossos itens aqui, velho. Uhum. É a ideia. Tá. Eu acho que enquanto a gente não expandir, a gente só deixa assim mesmo, ó. Ó, já tá coletando tudo, mano. Já tá vindo tudo pra cá. Beleza. Só esses aqui da ponta, né? Esses muito, muito, muito longe aqui que a gente tem que vir aqui pegar. Sim, sim, sim. Mas já tem que esperar aqui, farmar um pouco de ferro e tal. Sim. E aí a gente já consegue dar uma progredida aí na nossa jangada automática, velho. Aí, beleza. Maneiro, mano. Ó, eu ainda tô pensando em alguma forma se tem alguma forma mais fácil de trazer os itens, mas acho que não. Eu acho que não. Os itens não... Ele vai ter que fazer uma barreira pra secar. E se tem uma barreira, eles não passam. Mas, tipo, só na parte... Tipo, um bloco pra frente. Se a gente colocar... Deixa eu ver. Ó, quero fazer umas placas aqui. Ixi, agora. Será que eu vou estragar o rumar? Pera aí. Eu acho que dá pra gente continuar do jeito que a gente tá fazendo aqui, velho. Eu acho que dá, velho. Mas é que, tipo assim, ó. Vê se tu pega a visão. Eu ia colocar uma plaquinha. Ó, só que um bloco pra baixo. Essa plaquinha, ela ia criar um espaço sem água. Aí, na frente dela, coloca outra plaquinha. Aí, essa... Ué. Aí. Aí, essa plaquinha, ela vai segurar a água do mar, entendeu? Pera aí, Tony. Eu vou tentar fazer aqui alguma coisa, ó. Vai pra esse canto aí, que daí não tem tanto problema. É. Ó, vamos lá, gente. Testa. Aqui a gente tá pra testar, mano. No caso... Teste testes. Aqui eu fiz errado, porque tem que ser mais pra baixo. Não, deixa eu ver. Os itens estão trancando aqui. Se trancar aqui, tá certo. É, tá vindo aqui, ó. Tá trancando, tá trancando. Agora, eu teria que fazer isso aqui. Eu acho que placa não é o melhor, porque a placa, ela ainda tem aquele esquema de... De afundar, mano. Tem que achar uma coisa que não vai, de jeito nenhum, passar, entendeu? Deixa eu ver. Me empresta a placa aqui. O que que é isso, Jeanette? Calma, confia, confia. Confio. Se eu colocar aqui a placa, ela mergulha, véi. Então, acho que é a ideia de fazer isso aqui, ó. Tônico. Oi, 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 oi. Tu tá de olho na minha estamina, né? Não, não. Tá, tô safe. Não vai dar certo isso aqui, véi. É porque a estamina é compartilhada, então tu consegue ver quando, tipo, eu tô em apuros ou não. Aí eu consigo ver quando tu tá em apuros ou não. Inclusive, o nosso porão aqui, ele está cheio de afogados já. Os afogados gostaram da nossa casa. Tá, tô vendo. Era essa a ideia. Só que aí, como é que a gente vai trazer as águas pra trazer lá? Porque se botar uma água aqui, vai dar na mesma, eu acho. Sim, é que não dá nem pra colocar água nessa... Ué, o ferro entrou aqui. Tipo, teria que botar a placa aqui assim também, ó, né? Nesse bloco. Porque daí ela segura a água, entendeu? Qual? Um bloco pra frente também. Tem que tirar dois blocos de água pra colocar uma correnteza vindo pro meio aqui, entendeu? Ah, no caso, a placa... Ah, tá. Entendeu, entendeu? Se tu colocar duas, tipo, layers, duas camadas aí de placa, a gente pode pegar um baldinho aqui, ó. Peguei o baldinho. E aí, olha só. Imagina que tem plaquinhas aqui nesses blocos. Aí dá pra fazer isso daqui, ó. Não, ó, dá pra fazer aqui também, Antônimo. Se liga. Presta atenção, véi. Isso, mas esse bloco aí que você tá colocando não precisa. Calma, ele é só pra apoiar por enquanto. Uhum. Calma, vamos lá. Depois pra quebrar isso aqui vai ser uma bagunça mais... Vai. Ah, mas pelo menos é pelo desenvolvimento aqui. É pela ciência. É. Tá. No caso agora, teria que ter água. Cadê o baldinho? O baldinho... Eu te dropei o baldinho? Acho que não. Calma aí. Vou te deixar. Tome o baldinho. Baldinho. Obrigado. Ó. Mais um pra fazer água infinita. Ah, se bem que tem água infinita atrás do teu lado, né? De todos os lados, na verdade. É isso, Tônimo. É isso? É isso? É isso. É isso, é isso. Vamos ver se vai funcionar. Que? Ah, tá virando. Que isso? Por quê? Por quê? Por que que encheu de água? Porque muita água, mano. Ela não inundou. Mas a placa não era pra ser atravessada? Nessa versão atravessa, né? Nessa versão atravessa. Essa versão atravessa? Aham. Que loucura. É, véi. Caraca, mano. É, não funcionou. Vai ter que ser no funilzinho mesmo, mano. Que loucura. Eu não sabia disso, eu não sabia. Tá, tá. Dez novidades que eu não sabia. Dez curiosidades do Minecraft jangada. Aham. Nossa, eu tô passando papelão aqui, porque eu não sabia que dava pra craftar graveto com bambu, eu não sabia que dava. Mas e... Não, Geleia. Não sei não. Como é que faz as farms com placa, então? É porque tem que ser... A água tem que estar correndo. Se for água inteira, assim, ela não vai, entendeu? Entendi, entendi. Tá, então eu vou coletar aqui esses ferros daqui, ó. Já vou fazer mais uns funizinhos. Não, o negócio é fazer de funil mesmo. Aí eu tô com mais nove ferros aqui, dá pra fazer mais um. Eu tô com... Eu tô com vinte aqui já. Uhum. Tá. Ahn... Deixa eu fazer aqui. Um, dois, três, quatro. Um, então tá cada lado. Eita, Tônigo. Ai, ai, ai. Tônigo, agora é hora. Geleia. Nossa. Eita, Geleia. Bem a tempo, então. Se esconde no porão. Mas eu tô tomando vitamina. A gente tem que só... A gente tem que secar ele primeiro. Seca, velho. Não, não, não. Quando secar vai tá safe. Tônigo, tem... Meu Deus, ele brilha. Tem muito, Phantom. Vai, vai, vai. Tá, sequei. Essa parte aqui tá sequinha. Vem, Geleia, vem comigo. Vem comigo. Calma que eu vou botar mais um friozinho pra render a noite aqui, mano. Não tô nem aí. Tá bom. Calma. Ai, velho. O bicho vem embaixo d'água pra me bater, mano. Aqui. Ah, velho. Só porque eu não dormi, mano. Desculpa, eu fiquei até tarde no PC aí. Pois é, mas a gente não tem como dormir. Aí, calma. Tamo secando aos pouquinhos aqui já. Ah, agora a gente tá, tipo, expandindo o porão. Tá, aqui a gente realmente não toma... Não toma, não toma. Tá, tá. Então acho que é só ficar aqui, mano. Eu acho que é. É só tapar ali. Nossa. Mas aí, usa todos os blocos que tu tem pra ir secando a aguinha aqui. Tá. Mano, acho que... Eu já tenho que pensar em alguma coisa, mano. Parou de chover, graças a Deus. Parou, parou. Finalmente. Nossa, tava 300 séculos. É... O que que você tá fazendo aí, Tônico? Eu não tô entendendo. Tô secando aos pouquinhos o porão. Tipo, tô colocando o bloco. Não tá, não? Não, aqui onde a gente tá, tá, ó. Aqui tá. Aqui tá tranquilo. Mas, tipo, eu tô expandindo aqui pra baixo, ó. Eu fiz o barco inteiro de porão gelé. É sério? Sim. Caraca. Ó, calma aí. Tu vai ver, ó. Pronto. Agora a gente já tem um corredor. Ó, aqui pode ser o corredor dos quartos. Vamos começar a planejar aqui. Fazer uma jangada decorada. Ixa. Calma aqui, vazamento. Isso aqui tá muito feio, mano. Tá horroroso. Um monte de bloco diferenciado. Calma, eu preciso de... Um crafting table. Você tem aí? Eu tenho... Tenho não, mas... Já é. Eu não sei tu, mas eu tenho 347 mil tipos diferentes de madeira no inventário. Ok, ok. É porque eu quero sair do porão, às vezes. Aí. Boa, agora já tem saídinha, escadinha. Show. Vem cá, Fanto. Será que ele não dropa uma membrana aí pra fazer uma light? Lembrana? Uma brembrana. Tá. Mano, eu vou lá expandir esse... Ai, ai, ai. Cara, eu vou lá expandir isso aqui pra nascer linha e vai vir a ovelha e... Cuidado, cuidado, cuidado. O olho do Jefferson ali é verde. Ele brilha, né? Ele é brembrana. Meu Deus. É muito bonito. Ai, que horror. Bonito nada. Assustador. É bonito, é bonito. Parou, parou. Ai, sai, seus infelizes. Afogado, mata eles. Tamo morrendo, sofrendo aqui na jangada. Ai, bonito, bonito. Não, bonito é diferente de saudável, de vida. É, fast food. Fast food é bom, mas não é bom, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Para de me bater, eu sou infeliz. Vem cá. Ô, miserento. Nossa, velho. Tá. Ah, hoje lá eu fiquei sentindo aqui que tu chamou meu porão de horroroso. Não, não, não. Não tá horroroso. Ele só tá meio mesclado, ok? Ah, mesclado. É diferente, mesclado. Eu não tenho culpa, tá? Se o oceano, ele traz 347 milhões de blocos diferentes. É, velho. Esses fãs vão ficar me batendo até eu colocar todos os blocos errados aqui, né? Não adianta. Eu quero ver. Agora a gente tá passando o perrengue, mas daqui a pouco a gente vai começar a encher nosso inventário. Não vai ter baú suficiente pra colocar todos esses itens. Meu Deus, é impossível acertar eles, mano. Tu tem, tu já tem arco e flash? Eu tô tentando na mãozinha, assim. Não, na machada. Nossa. Derrotei. Ai, quase. Não foi, não foi, não foi, não foi. Meu Deus, tem o Jefferson aqui tentando entrar na jangada. Foi. Ai, ai, ai. Vem Jefferson. Foi, foi. Foi um. Clayton. Clayton. Boa. Dropou até uma Fembrana de Manton. Dropou, 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 dropou. Fembrana de Manton. Ai, eu quebrei meu teclado. Meu dono, senhor. Nossa. Geléia, eu tô no hype. Tu tá no hype? Skirt. Tô no hype. Tô no hype. Que isso aqui, esse porãozinho aqui tá ficando legal agora, hein? Eliminei, eliminei. Consegui uma membrana de Fennon. Ok, estamos seguros, eu acho. Não por muito tempo, mas estamos. Será que eles nascem de novo? Nascem na próxima noite, ué. Ah, só na próxima noite. Agora não. Não, eu acho que eles nascem mais, nascem mais. Só a gente não dormir que eles continuam nascendo. Ah, que maravilha essa notícia. É, então, né? Tá. Eu vou fazer aqui um pouco de terra aqui. Eu vou coletar mais um pouco de coisa aqui no nosso porãozinho. Nossa. Nossa, tá cheio de ferro aqui já, mano. Tá funcionando, velho. Eita. Calma aí que... Oi? Virou água infinita aqui no porão, do nada. Bah. E não dô tudo de novo, que isso? Alô, gelé? Alô? Ai, velho, que tristeza, mano. Não, eu tinha feito tudo bonitinho, ele inundou tudo de novo. Tá, os fernos já não são mais um problema novamente, mano. Não são? Tu tem ferrinho? Droga um ferrinho pra mim aqui dentro do porão. Toma aí. Nossa, tá da hora esse porão, hein, mano? Tá da hora demais. Calma aí, deixa eu fazer surpresa. Não olha ainda, não olha ainda. Tô negado, vem como, gente? Tô negado, metade do vídeo sumido dentro da jangada, fazendo o porão aí pra finalmente ficar pronto. Tô negado, vem como? Porântico, mano. Porântico. Ai, dai, 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 vazou, 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 desvazou, 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 tá bom. Cuidado, cuidado aí, vai que o negócio tá tenebroso. Esses fernos aí. Esses fernos, mas é que eles não me atingem, os fernos. Justo, justo. O que vem de cima não me atinge. Prão. Aê. Tá, eu preciso de mais duas. Ai, tá quase, tá quase. Eu tenho toque, mano, eu tenho toque, velho. Tu, pera, tu tirou o baú ali dos itens? Não, tirei nada. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, cuidado, é verdade, cuidado pra não quebrar o baú aí sem querer, sei lá, nele. Uhum, uhum, uhum. O nosso porão vai ser tão chique que dá pra pegar os itens aqui debaixo. Ah. Olha só. Olha só, olha só. Estrategia, estrategia. Ih, calma, eu vou ter que botar um bloco aqui temporariamente, mas é só pra, né, fazer o teste. Aí. Bota uma escada. O que que pode, o que que dá pra bloquear? Ah, boa. Acabou. Nossa, mas é bugado. A água, ela atravessa o baú, que loucura. É só tirar aqui com água. Ah, você botou na tua trapdoor. Na trapdoor. Tá. Nossa, tá quase. Eu acho que tem esse cantinho aqui só de água ainda. Pera aí. Calma, eu preciso tirar aquela água ali, ó. Aí, ó. Tirei a água do baú, agora não tem mais água no baú. Agora não tem mais. Nossa, tá bonito aqui, hein, véi. Foi, foi, foi. Pera aí, eu vou ter que fazer uma pequena reforma aqui na tua escadinha. Bah. Ah, agora eu vi vantagem nesse porão. Nossa, mano. Olha só, mano. Ah, valeu a pena, véi. Que que é isso? Valeu, valeu, valeu a pena. Ó, Tônico, você vai fazer a escadinha então, mano? Vou fazer, eu acho que vou fazer com trapdoor, pra não fugir muito do estilo, mas aí tem que tomar cuidado pra não abrir elas e quebrar a escadinha, né? Hum, ó. Nossa, pior que ficou bonito, mano. Vê se tu consegue subir aí, galera. Consigo, mano, consigo. Mas tem que cuidar pra não fazer isso aqui, né? É, então, né? Mas é que é pra economizar espaço, é pra ficar bonitinho aqui embaixo, né? Justo, justo. A gente consegue subir aqui. Mas tá me dando agonia essa tua escada aqui, né? Hã? Tudo bonitinho de pinheirinho e aí tu botou uma escada de carvalho escuro, Geleia. Hum, 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 hum. Tira, imediatamente. E não spawnou. Ah, que isso, Geleia? Tu botou tocha na coisa aqui e não spawnou nenhum mob. Ah. Duh. É que, ah, era pra, ah, era, ah. Hum, era pra nascer ovelhinha? Não, era pra nascer árvore, só que eu não plantei também. Ah, entendi. Era pra nascer tocha, era pra nascer mob, não tem luz. Era pra nascer árvore, não tem luz. Baú, ok, vou botar mais funils. Qual é o porão de funil? É funis? Funis, é, funis, funis. Eu acho. Funis aqui, botar funis lá do outro lado. Vou quebrar esse aqui. Ó, tu fez a escadinha aí? Calma, eu vou trocar a escadinha. Troca aí, troca aí que eu tô ocupado aqui trabalhando. Quando eles trabalham, eu trabalho. Ah, trabalhando é, aham, aham. Tá, ficou uma bonita aqui, véi. Que que é isso, mano? Aí. Ah, moleque. Chegadinha evoluída, mano. Nossa. Evoluída. Agora tá sobrando madeira, né? Dá pra fazer um mastro. Dá, né? Só não tem lã. A gente faz sem vela, a gente, quando a gente conseguir a lã, a gente consegue a vela, daí a gente usa o vento pra ir embora. Genaio, mano. Tá. Vou pegar aqui, vou plantar umas árvores lá na nossa, nossa coisa lá, mano. Pegar tesoura. Boa. Você tá com a tesoura? Não. Não tá contigo, não? Não. Ó, é só fazer outra aí. Pronto. Pronto. Tá, eu vou plantar lá naquela, naquele negocinho lá, as tesouras, mano. Não. Beleza. Plantar as tesouras é complicado, né? Eu só concordo, nem questiono mais. Tá, vambora, mano. Ó, nossa, noitezinha, noitezinha não, nascer do sol aqui, plantando nossas tesouras. Arverizinhas. As árvores. Enquanto isso, eu coloco mais madeirinhas aqui, mais jangadinhas expandidas. Tônico é o decorador aqui, mano. Eu sou a dona de casa aqui, a dona da jangada. Nossa, eu tô desperdiçando um monte de farinha de osso, porque eu tô usando, eu tô plantando várias árvores uma do lado da outra, mas aí elas sobrespõem as folhas. É burrice. Não façam isso, crianças. Tá achando que a gente tá esbanjando? Antes a gente era náufrago, a gente é náufrago esbanjador. É isso. Nossa, mano, é muito lindo esse shader, Zé. O que que é isso? Cara, deixa muito lindo o jogo, mano. Muito realista, velho. Ó, vambora, vambora. Quero ver a nossa progressão aqui, mano. O que que a gente tinha definido no início mesmo? Nether? Nossa. Que barulho foi esse que eu fiz? Não sei, qual foi o grande acontecimento, foi a minha questionagem aqui. O barulho foi, eu ia fazer tipo assim, é, só que daí como eu tô com a garganta meio ruim, ficou um... Que loucura. Acho que a gente já tá começando a ver miragem aqui, mano. É, velho, imagina, a gente vê no horizonte, assim, uma ovelha boiana. Eu ainda tô com a ovelha boiana na cabeça, tá? Eu quero essa ovelha boiana. Uma mocinha. É, tem que ser... Imagina, tipo assim, tem uma micro chance de vir a ovelha normal e ainda a ovelha rosa é mais rara ainda, então tem uma micro, 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 micro chance de vir a ovelha rosa. Acho que não tem chance de vir animal, porque a gente tá no meio do oceano. Se não vem até agora, não vem mais. A gente tá no meio do oceano há uma hora, no caso, quatro noites, sei lá. Ah, nossa, velho. Tá, temos madeira, definitivamente temos madeira, muita madeira. Eu tenho muita fome, mas na vida real. Ah, temos fardinho. Miam, 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 miam. Tá, vambora, mano, eu vou plantar aqui. Ó, Tônico, eu consegui quatro ou cinco packs de folha, mano. Boa, boa, boa. Tá plantando madeira, tá plantando árvore, nem é pela madeira, é pela folha, né? Qual foi, velho? É o meu mastro. Ó, geléia, qual foi, velho? Desculpa. Não, jogou na árvore aqui. Do nada, geléia vem quebrar meus bagulhos aqui. Ah, não. Quebrou o mastro, pô. Ah, velho. Que loucura, velho. O mastro não é tuas árvores, não, pra tu sair quebrando. Do nada, geléia, pô. Aí, tá, 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 tá. Ó, eu tô colocando, deixa eu ver, eu não sei quem é pior aqui, se é tua ou é eu, mas eu tenho que deixar todo o chãozinho do mesmo bloco, senão eu não consigo. Ah, velho, toque é complicado, né? Uhum. Aqui, dá pra dar uma quebradinha aqui? Uhum. Dá pra botar essas coisas lá pra baixo agora. Eu acho que esse gerador de coisa dá pra botar lá pra dentro, mano. Dá pra botar lá pra dentro e o acesso ao baúzinho eu fiz bonitinho ali por baixo, não, mas aqui por cima, eu tapei aqui. Aham, tá. A fornalha vai lá pra baixo também, isso aqui vai ficar assim bonitinho, vou trocar tudo aí. Depois tu deixa simétrico, porque eu tô com toque aqui, ó. Com toque. Uhum, uhum. Meu Deus, eu jurei que eu tinha visto Herobrine, velho. Onde? Não sei, eu gravei um vídeo de Herobrine ontem e eu tô com ele na cabeça agora. Ih, primeira miragem então, confirmado? Eita, velho. Olha, jangadinha. Que isso? Que isso, mano. Que isso? Pra quem queria começar numa jangadinha pequenininha, mano, tamo aí bem evoluídos, velho. É. Ó, eu vou dar uma organizada aqui nos bauzinhos agora, ver se a gente consegue tentar dar uma organizada, né? Uhum, uhum. E ferro, tamo bem de ferro? Não, não. O que que tem aí embaixo? Mas tamo bem de funil. Quantos funil mais tu tem? Nada. Tenho uns cinco ferros. Cinco ferros? É. Tá, dá pra aumentar um pouquinho mais aqui a coleta, né? Uhum, tá. Mano, eu deveria dar de vocal mover ele aqui, sei lá, jogar uns corantes aqui. Fazer um ritual maluco aqui. O ritual dos marinheiros. Pula lá. Desce da chuva. Esperar a próxima noite. Velho, a gente tá há dias em alto mar e a gente não conseguiu nenhum. Uma vara de pesca. Uh, como que pula? Daqui a pouco tá crescendo a barba também, aquela, né? De náufrago. É, velho. Tá, eu vou botar tudo aqui agora nesses bols aqui, ó. Mano, eu não vou organizar nada, porque eu não tô afim. Mas... Só vou transportar aqui. A gente tá sem negócio pra bone meal, né? Vou recarregar aqui com um pouquinho de feno. Hum, não. Tem muito aí, velho. Tem bastante? Tem, eu botei cinco packs de folha. Mas acho que já foi tudo, já. Ô, lula. Dá pra gerar mais uma... Vê, vamos inverter as tarefas aqui. Agora tu fica na jangada, aí eu vou pegar os bone meal aqui e vou lá plantar a árvorezinha. Beleza, beleza. Tá, eu tô seguindo aqui, aumentando a nossa coisa aqui. Eu acho que o limite mesmo é esse onde tá as madeirinhas, né? Que, tipo, não passa mais nada além disso, né? Eu não sei. É, é. Não vem item além daquilo ali, né? Tu colocou no máximo. Acho que é até aqui, ó. Uhum. Então tem que ter coisinha até aqui. Então aqui não precisa. Bora, mano. Cara, tá ficando sensacional, velho. Bone mealzinho aqui. Nossa, olha essa jangadona, gente. Que lindo, mano. Ô, tá da hora, né? Nem é uma jangada, não. Agora já é quase um barquinho. É, mano. Virou um barcão aqui. Bonitão. A gente tem que fazer meio que um apoio bonitinho aqui pra essa plataforma, né? Que tá feiosa aqui na frente. Tá estragando o clima. É, eu acho que... Mano, eu não sei se já sobreviver mais uma noite aqui, mas dava de fazer uma plataforma ono agora pra nascer monstros. Sim, sim, sim. Esse negócio pra cima. Não, mas deve ficar feião. Uma mob trap? Ah, pode fazer, Gileia. Acho que é o próximo passo aqui. Será? É, é. A gente aproveita... Agora tá de dima quando anoitecer, a gente consegue bastante mob, né? Uhum. Pega todos os blocos agora que sobraram aí. Dá pra fazer até meio bloco, né? Tipo, só que tem que colocar no lugar certo. Tá. E aí nasce o máximo de mob possíveis. Será que eu uso madeira? A gente não vai mais usar tanta madeira. É, usa madeira, usa madeira. Tá, beleza. Vai ficar meio feio, mano, eu acho. Ah, relaxa. Relaxa. Uhum. Já tem uma plataforma de grama aqui do nada. Tá, eu acho que eu vou fazer aí perto dessa plataforma de grama, de grama, de grama, o nosso... De brau. O nosso... Nossa mob trap, mano. Toma cuidado aqui, não pode acontecer um apocalipse zumbi aqui. Ah, não, não, Gileia. Não, aí pra ir é parar de esponar, né? Some, some. Justo, justo, justo. Vorta, vorta. Nossa, bem aqui. Tem que ser ou aqui ou um pouco mais pra frente. Ou mais aqui, assim. Tá. Então acho que eu vou fazer tipo aqui, ó, mano. É, boa, boa, boa. E, atento que já tá quase ali, ó, 4 da tarde, atardecer. É, mas a mob trap, ela gera de dia e de noite, né? Uhum, uhum. Mas se tu botar um teto nela, né? Tu vai conseguir fazer a subida, a plataforma e o teto. Tá desacreditando, Toma? Eu tô. Até agora a gente é uns meros náufragos aqui. Lascado no meio do nada. Relaxa, confia, mano. É 23 de altura, né? 23. Mas tu vai fazer até pra ficar com um de hit pra matar? Que isso. É isso, velho. Aí é mob trap e 100% tomate. 100% automate, mano. Ó, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer já fui isso. Nossa, tu moveu todos os itens aqui pra dentro. Não, todos. É meio exagero, Tô Nigão, mas eu vou ver o outro. É, né? A gente não tem muita coisa, mas a nossa humildade toda pra cá. Nossa humildade toda tá reunida aqui. Ó, fornalinha, tá. O que tu não usar de madeira, eu vou usar. Que isso? Quanto carvão vegetal. Mano, nossa, a gente tá muito bem. Eu nem fiz carvão vegetal. Não sei como é que tem isso aí. Ah, eu acho que fui eu que fiz. Então tá bom. Ah, então a gente tá melhor que eu imaginava. Tamo, tamo. Ó. Ó, 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 ó. Eu vou fazer aqui, gente. Vai ficar sensacional isso aqui, mano. Vai. Aprende, Tônio. Vai. Se o gelé falou, tá falado. Vai, vai ficar sensacional. Vai, Tônio. Vai, Tônio. Para, Tônio. Não sei se vai adiantar muito. É. Você andou indo na academia aí? Ih, academia quadrada, é? O que que é o puxar ferro no Minecraft? É, carregar pá, mano. Ó. Carregar pá, é. Ah, eu vou pegar aqui mais um pouco de ferro. Eu preciso... Você tem quantos ferros aí? Eu tenho... Zero mais oito. Zero mais oito? Zero mais oito. Eu preciso de um funil. Ó, vou tacar aí embaixo, ó. Obrigado. Ok, 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 ok. Mano, será que... Nossa, velho. Talvez a gente deixe... A gente tenha que fazer em um próximo episódio aí, essa mob trap. Mas, vamos lá. De qualquer jeito, a gente evolui bastante, tá? Ó, já tá vindo... Tipo, é... Daqui a pouco já começa a ver os olhinhos verdinhos vindo do nada, assim. Ah, velho. Não fala nesse nome, meu irmão. Não, eu não fiquei traumatizado, última noite. Última noite. Última noite. Ó, Tônio. Agora é só subir vinte e poucos blocos de altura aqui. Vinte e três, né? Só. Tu que sabe. Eu que sou jogador de survival. Tu que é o jogador de pro play de memória boa. Duzentos K. Duzentos K. Ih, tamo te falando de... Vinte K? Exatamente. Eu falei duzentos K e aí você tem vinte. Tipo, é um limite, sabe? Ó. Tem duzentos e vinte pra dividir pra... Os dois. Se juntar os dois é que não dá nem ser. Que isso? Coleta pronta, tá bom. É isso, velho. Tá pronta, fala. É, o legal da mob trap é que ela é o pacote completo, né? Vai spawnar lá em cima e aqui embaixo também, porque tá tudo escuro. Jutsu. Ó. Vamos lá. Vou fazer aqui um negocinho aqui, ó. Pra poder subir na mob trap, né? Tem que ser completinha, mano. Essa aqui é completinha no dois mil e vinte. No dois mil e vinte? Ah, então tu já tá desatualizado? Eita, dois mil e vinte e dois, mano. Ó. Aí, ó, velho. No caso aqui, eu vou ter que subir agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, doito, dezesseis, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e quatro, vinte e três, vinte e três, vinte e oito. Para, Antônio. Tem um bicho, tem bicho. Tem bicho, cuidado. Onde? Atrás. Ai, 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 ai. Que isso? Tu tá louco, ó. Onde que eles spawnaram? Bah, não sei. Ó. Mas que loucura, já. Complicado, né? Esses guris aí, tá aparecendo? Esses guris chegando aí. Que loucura, que loucura. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, eu juro pra ti que eu não sei onde é que eles spawnaram. Será que foi na terrinha ali? Lá na, na graminha lá? Mano, não faço ideia, Tônimo. Tá na hora de começar a fazer a armadura, né? Agora que a gente já tem a coleta completa aqui, não precisa mais fazer funil. É, quase completa, né? Relativa ainda, mas tudo bem. Uh, quase que eu fui. Quase que eu fui. Aí, hoje, você atira aí de cima, vê se tu fica com meio... Ah, vou, vou. Tenho que confiar no meu sistema. Igual aquele professor lá. Não, eu tenho coragem de entrar no avião dos meus alunos, porque eu sei que nem vai voar. É, isso, hein? Nem vai sair do chão, mano. Top 10, professores. Ó, mano, vamos lá. Cara, acho que a gente poderia ter providenciado isso aqui bem antes já, mano, porque é bem facinho de fazer. Podia, a gente já tava com arco e flecha, já. Cara, faz muito tempo que eu não faço um obtreme, como é que eu lembro, véi? É, porque é só o caixão de bloco. Eu tenho que fazer bloquinho, é barquinho, então já tamo top aqui no barquinho. Tá, mano, que da hora, véi. Sério, muito da hora essa experiência aqui de jogar no náufrago aqui, né? Pô, eu gostei demais, a gente pode guardar esse mapa aqui pra jogar. Sim, mano. Dá pra fazer aí próximos episódios. Parte 2 do filme, né? Parte 2 a gente já vai ter que ir pro... Como é que é? Os náufragos. Os náufragos. Pronto. Tá, a gente precisa de mais madeira de acássia. Eu quero pelo menos usar o tubão de madeira de acássia, véi. Mano, eu tô feliz que não tem ninguém vindo me atacar, isso é uma boa vantagem. Tu tem mais carvalho? Tenho, pá, caramba aqui, véi. Muito carvalho. Opa. Ó, Pri. Boa, valeu. Ai, tá ficando feio o mastro, peraí. E olha o meu mastro aqui, mano. Meu Deus! Definitivamente temos um mastro. É, esse aqui... Engraçado que tá tudo em alto mar, né, mano? Nada tá afundando aqui. É, cadê? Cadê a gravidade? Cadê a gravidade, né? Tá, agora, a ideia... Nossa, agora vai ficar lindo, mano. Vai ficar uma baderna. Eu não vou trocar do nada. Vai trocar pra outro bloco aqui, mano. Fica horrível. Vambora. Qual que é a madeira que sobrou aí? A de jungle? Não, é essa aqui, mano. Me... Ah, não. É esta a madeira, mano. Me... Ah, não. É. Ih. Nossa, que sorte. Não, foi intencional. Para, para. Foi, foi, foi. Pare, pare. Tudo habilidade, né? Tudo habilidade, né? Ai. Começou a chover, Tony. Bom, não acredito, velho. Foi minha vez aqui agora. E agora? Será que a gente elimina eles e continua a trabalhar? Não vai adiantar muito, né? A gente vai ganhar só tempo, mas vambora. É, a gente ganhou tempo. Foi um? Ok. Trabalha com outro aí que eu vou lá, mano. Trabalha com outro aí que eu vou lá. Tá bom, tá bom. Bora, é isso. Ele me ignorou hoje, né? Ele foi até ti. Não, mentira. Ele veio, ele veio, ele veio. Ele me ignorou, ele me ignorou. Mas tu tá no cantinho, tá? Tu tá num lugar bom pra matar ele. Foi. He's down. He is down. Ok, eu precisava fazer um teste, porque eu tô com medo agora de ter diminuído. Ah, não. Tá certo, tá certo aqui o tamanho. Beleza, ok. Agora. É madeira de carvalho escuro, né? Aham. Ah, eu vou te levar um pouquinho mais blocos aí. Beleza. Mano, é um Frankenstein isso aqui, velho. Eu tô vendo. Pior que o Frankenstein. O Frankenstein pedindo SOS aí. Que isso, velho. Nossa, parece umas hélices. Isso aqui é um helicóptero, a gente vai sair voando, gelé. Ih, a nossa nova... Nossa, mano, a jangadinha tá muito bonita, velho. Tá muito bonitinha, né? Ah. Tá, ali tem um esqueleto. Bloquinhos pra ti. Tá. Agora, eu tenho que lembrar, Tony. Eu acho que eu sou subido. Oi. Como? Gelé. Como? Então, eu pulei ali na jangadinha. Nossa, tem esqueletinho, tem esqueletinho. Dá pra tentar conseguir arco e flecha. Elimine. Dá pra tentar conseguir arco e flecha, arco e flecha. Arco e flecha. Calma. Elimine. Precisou de um momento pra me acalmar. Aí, eu pego o meu machadinho e agora eu vou pra batalha. Ele sumiu. Tá bom. Acontece. Tá, mano. Essa aqui é uma trilha mais fácil de todas, velho. Mas ela é eficiente porque aqui não tem muito spawn pra competir, né? É. Não tem muito pra onde correr, né? Eu vou te dizer que eu já me acostumei aqui com a... Com o espaço curto. É, mano. É bem interessante. Eu preferi isso aqui do que o Skyblock, eu acho, mano. Uhum, uhum. Acabou minha madeira de carvalho escuro. É uma pena que, tipo assim, se a gente jogasse, sei lá, uns três dias isso daqui, acaba completamente os objetivos, né? Não tem mais muito o que fazer. Porque, sei lá. É que, na verdade, como a gente tá fazendo um longa aqui, a gente tá progredindo muito. Mas isso aqui a gente poderia ter feito vários vídeos já, né? É, verdade, verdade. Verdade. Ó. Tônico, eu, é... Talvez eu vou ter que franquistaizar mais ainda. Ou tem mais madeira de carvalho escuro aí? Me... Não, não tem. Nada? Não. Ah, tu fez, tipo, a canaleta e agora tu vai fazer a plataforma que eles vão nascer, né? É, Tônico. De madeira de brinheiro. Meu Deus. Geleia, geleia, geleia. Que bloco a gente tem aqui? Cara. Ó, em abundância, abundância zazazazada, tem terra. Não. Prefiro fazer várias madeiras, velho. Nossa, eu dei terra, mano. Nossa. Tá, então a gente vai fazer, tipo assim, xadrezinho de várias madeiras? Eu já tô fazendo aqui, mano. É só você olhar pelo outro lado aí que você vai enxergar o que que eu tô fazendo. Ah, tu tá usando laje, né? Pra dar uma economizada. Não, porque aqui não tem como. Eu acho que, tipo assim, tem uma madeira aqui que tem bastante, que é de eucalipto. Pare imediatamente, geleia. Não faça, não faça desse jeito horroroso aí. O quê? Deixa eu ver. Não faz assim, bota, faz de eucalipto mesmo. Ah, mas eu já fiz agora tudo. Agora já é, Elvis. Tô chegante aí, tô chegante aí. Calma. Aí. Olá. Olá. Tá, eu vou fazer de eucalipto as plataforminhas, ó. Ai, acabou minha... Eu vou fazer um machadinho de ferro aqui em cima. Cheguei. Sério, gente, tá muito divertido gravar isso aqui porque é bem relaxante, tá? É um vídeo, tipo assim, é demorado pra caramba pra fazer um vídeo de uma hora e meia pra vocês. É, então. Mas é tranquilo, é paz, né, mano? Ah, recomeçar no Minecraft é sempre legal e, tipo, ainda mais uma coisa diferente, assim. Uhum. É como se a gente estivesse num mundinho normal, florestinha, planície, vila de villager. Cadê os villager aqui? Tá, ó, tá legal aqui, né, mano? É, pra dar uma variada, né, geleia? A gente, tipo, não vai zerar o dragão hoje, né? Caiu na água, pelo menos, né? Sim, senhor. Ah, não é que nem o tônico que cai na... No único bloco. É o mar inteiro e eu caí no único bloco que tinha madeira. Tá, vambora, mano. Ó, a gente vai precisar de muita alçapão, mano. Pra fazer o esqueminha ali. Tá, eu tenho... Eu trouxe bastante madeira, ó. Dá pra usar isso daqui, aqui, aqui... Se você quiser me ajudar fechando as plataformas, é só, tipo, não conta essa parte aqui, ó. Essa parte não conta. Tá, tá, tá. Então eu tô fazendo certinho aqui. Ok, ok. Cara, é muito irado isso aqui, mano. É muito irado. Engraçado, ó. Tá chovendo de novo. Pra que tu queria chuva mesmo? Eu queria chuva? É, nem lembro pra que tu queria chuva. É que não tem muita água aqui, daí eu queria encher os caldeirões com água. Ah, sim, sim. Não tem muita água aqui, né? Agora o Geleia foi trapado. Testado, ó. Testado. O Bob Terrell tá funcionando, galera. Ah, mano. Funcionou aqui, beleza. Vamos lá, gente. Só pra fazer o teste. Super profissional aqui, né, o negócio. Contador de mortes atualizado. 3 a 1 pro Tônico. Eu morri, não. Eu morri 4 vezes, eu acho. Eu morri só uma, né, velho. Sou muito bom. Aham, aham. Sou muito bom. Estragou, estragou. E ia terminar o vídeo, como é que é? É... Intocado. Nossa, perdi todo o meu XP, velho. Eu tinha, tipo, 2. Tá. Nossa, eu também tenho 2. Coincidência, somos irmãos de XP. Que isso? Ah! Tá trovejando, Geleia. Tá trovejando. Caiu um raio aí. Ih, eu não sou uma vitória de madeira, a Geleia. Eita. Geleia, eu estou preocupado. Estou preocupado. Ah, não, Geleia. Ah, não, Tônico. Me ajuda aqui. Calma, vamos tapar aqui? Vamos fazer tudo tapadinho já pra começar a spawnar mob? Cara, vamos, né? Eu vou tentar fazer, tipo, pelo menos cada lado da mob trap de uma madeira só. Tá. Meu Deus. Mano, eu não estou nem ligando pra isso, velho. É, chegou uma hora que a gente desistiu de se importar com a estética. É. O importante é o barco, como você já disse aí várias vezes ao longo do vídeo. Ah, o barquinho está bonitinho, pelo menos. Agora, esse negócio aqui... É só fazer, tipo, um círculo, assim, em volta. Fazer de uma paisagem, tipo, mar, sabe? Aí, quando a gente sai de dentro desse círculo, tem as construções feias, sabe? Ah, gostei. Essa linha divisória aqui, assim, ó. Ela é muito estilosa, entendeu? Ela... Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha divisória, ela representa a repartição aqui da... Dom. A divisão das eras. Então, a gente estava sem mob trap, não tinha itens, e agora a gente vai ter eles aqui, ó. Qual é a madeira que tu vai usar aí? Tá, jungle. Eu estou usando o eucalipto aqui. Estou usando laje, Tônico. Eu estou usando laje. É que eu craftei 347 mil laje, aí. Eu estou completando com laje aqui. Eu tenho inventário cheio de laje, pronto, ó. Aí, é isso. Meu Deus. Está bonito, está bonito. Vamos lá. Agora, Tônico, acho que dá pra usar pedra em cima pra se cair um raio, não dá problema. Pedra? É. A gente não tem pedra, Gilé. Eu tenho um packzão aqui de... Um packzão, mas se a gente calcular aqui, vai dar, sei lá, uns oito packs, só pra cobrir o teto. Não, de jeito nenhum. Vai ser, ó, oito, ó, dá 64, dá quatro, cinco packs, mano. Então. Tu tem um pack, falta tipo assim, cinco packs, quatro packs, né? Ok, eu já transformei tudo em laje, então já... Não, não precisa preencher aqui, Tônico. Essa portinha aqui, ó. Não precisa? Não, porque... Mas vai spawnar aí. Ah. Aí, tipo, ele zera o spawn aí em cima, né? De noite, por exemplo. Jutsu, tá. Jutsu da Mob Trap. Ai, cá. Vai. Ah, fiz outro trap. Que isso? É Jutsu. É Jutsu. E a lajeia aqui, foi? Lajeado, beleza. Lajeado? Lajeado é o nome de uma cidade, né? Sim, é aqui perto. É uma cidade bem estranha. Qual é o nome de cidade mais estranho que tu conhece, Juleiro? Ah, Rondonópolis. Não, essa é bem de boa. Tem umas... Espalhada pelo Brasil, tem um monte de... Itacoaxituba. Oi? É, véi. Oi, tem uma cidade aí muito estranha, se chama Porto Alegre, cacacacá, Porto Triste, né? Nossa, mano. Ah, 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 ah. Essa aí. Todo Porto é Alegre, né? Não precisava da palavra. É, é... Não, pior que não. Tem uns portos que são meio nublados, assim, né? É, tipo o nosso mar que estivesse em Porto, seria toda hora nublado, porque, meu Deus, só chove. Cara, tá tão lindo, mano. Eu tô amando essa arte aqui conceitual. Tá tão agradável. Quê? Tu viu? Nossa, tu não viu. Atrás a gente caiu um raiozão, assim, parecia que o gelé era o Thor. Ok, obrigado. Acho que eu... Ah, ô, esse mapa aqui, eu tô decepcionado. Veio bambu, arrodo, mas não veio cana-de-açúcar pra gente fazer, tipo, um mapinha, né? Pra gente ver essa obra de arte vista de cima. Mas pinha é em árvore, pinheiro, né? Não é... Mapinha. Tá. Agora, a gente precisa de madeira pra colocar trapdoors aqui e tá feita a nossa mob trap. Ah, e falta águas também, né? Vou lá ver... Trapnelsons, toma aí, Trapnelsons. Aí, ó, tá no chão. Trapnelsons. Você vai lá buscar águas? Vou, vou craftantes. Preciso de dois baldes, pelo menos, aí, já, três aguados e tal. Tá, vou lá, vou lá chamar o Ligons. Por quê? Águas. Ligons. Ligons. Quê? Ah, geléia. Oi? Temos Enderman. O quê? Zerar o Minecraft? Alô? Zerar o Minecraft é real. Foi só eu falar. Inclusive, não só Enderman, como também temos zumbizes pegando fogos. E Creepers. E aranhas. Eu me encarrego do Enderman aqui. Só jogar ele na água, Tônico. Não, 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 não. Geléia, calma. Temos um Creepers. Nossa, como que se matou o Enderman? Não sei. Acho que ele deve ter caído lá de cima, mano. Pode ser, pode ser. Os Creepers já foram. Aranhas. As aranhas. A gente tem que dar um tapinha nela e puxar ela pra cá, né? Ela vai morrer perto da área que some. Aqui. Venha, venha, venha. Dropou. Venha. Aí, boa. Você tem quantas? Quanto que deu? Vara de pesca? Vara de pesca, mano. É isso. Vara de pesca? Caraca, mano. Tá. Aí, depois de três horas de gameplay, finalmente podemos pegar peixes. A primeira vara de pesca. Top 10 náufragos, hein? Uma história bem sucedida. Uma hora no meio do mar, estamos até agora comendo pão, Geleia. Nossa, mano. A última coisa que um náufrago conseguiria pensar é pão, mano. Exato. E pior que pão é bem carboidrato, né? Não entendo de comida. Ó, primeira pesca. Que isso? Tocumar está pra peixe, mano. É isso, velho. Ai, veio um baiacu. Peraí. Eita, tá. Ó, eu tô precisando de madeira. Eu preciso de água e balde e água. Ok, tá. Nossa, tem muito ferro aqui, Tônico. Tem ferro? Aham. Será que tem ferro? E, mano, tem muito ouro aqui também. Dá pra trocar com os piglins. Só falta o portal, né? O cara é viciado em trocar com o piglins, mano. Tá. Vou conseguir uma aguinha aqui também. Dá pra fazer poço infinito lá. Tu tem quantos baldes já? Um. Tá, fiz outro aqui então. Beleza, mano. Vamos, Nelson. Vamos, Nelson, velho. Nossa mob trap está quase. Nossa, tá muito emocionante. A gente vai conseguir. Tá muito, velho. A gente vai conseguir a mob trap no primeiro. Que isso? Tá funcionando já. Já? Aí, complicou. Aham. Aí, complicou. Calma, o que que tem aí? Porque daí nós fomos encurralados, esqueletinho. Meu Deus, tá cheio de bicho. Não, tu pode ter creeper. Não tem creeper, tá ótimo. O resto é sorte. Eita. Calma. Ok. Boa, boa. Testa, Javé. Foi? Ele caiu ali? Não, 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 não. Não. Eu estou lascado de vidinha. Me escondi aqui. Eu estou vivo, estou vivo. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou alive, baby alive. Ok. Aqui? Não, então a gente tem que fazer primeiro um pocinho d'água infinita. Só pra poder encher de água infinita. O ideal também seria ter carpete, né? Pra não nascer... Ah, não, é só usar trepidora. Não, não vai dar. Relaxa. Tá. Ó, coloca a aguinha aqui assim, ó. Nesse bloco aqui. Não, acho que é mais fácil fazer aqui em cima, Toninho. Tá bom. Aqui, ó. Aí coloca uma água aqui. Opa. Ah, não. Opa. O negócio foi aqui pra baixo, né? Ahamê. Tá, repreime a aguinha. Como a gente estava dizendo. Não, é só fazer aqui no canto então, Toninho. Aqui, ó. Vem cá. Coloca aqui, ó. Pão. Pão, pão, pão. Aí coloca uma água ali. Entendi, entendi. E outro aqui nesse ponto aqui, ó. Coloca lá na ponta. Sim, né? Aí, ó. É isso. Foi. Beleuser. Aí só coloca uma aguinha por canto aí, véi. GG. Boa. Vai colocando as aguinhas e eu vou fazendo as trapdoors aqui. Ah, é. Eu tô colocando as trapdoors. Tá. Falta quantos? Pouquinho, né? Falta pouco. Falta pouco. Aí você tem que deixar tudo aberto, né? Pra os bichos pensarem que é bloco aqui e cair, entendeu? Trollados. Trolei os mobs do Minecraft. Pão. Tá. Testar o QI dos mobs, mano. Aham, aham. Nossa, burrões esses mobs. Demais. Tá. Foi? Acho que creio que sim. Ah, e aqui está a minha coisa. Coentes de água com firmades. Está a minha coisa. Está tentando nadar ali. Aqui foi. Abra, abra. Abra um. Abra um. Cadabra? Calma aí. Deixa eu usar de pontezinho aqui. Eu também preciso sair daqui, Tongo. Help me. Correndo do lado do outro aqui. Falta só uma correnteza e está pronta. É só, tipo, tirar as tochas, né? É. E aí está prontinha, mob trapsom. Caraca, foi mais rápido que eu 100% imaginaria, mano. Que loucura. Olha, eu conheço um náufrago aí que não conseguiria fazer uma mob trap. O tal do Robson Cruzoé. Que é esse aí? Mas sei lá, meu. É um náufrago, sei lá. Da época que eu lia uns livros aí, entendeu? Aí tinha uma historinha do Robson Cruzoé. Robson Cruzoé. Tá. Mas ele não chegou nesse ponto aqui de evolução de náufrago. Ele não conseguiu fazer uma coisa que gera alienígena. Ele não conseguiu fazer um disco voador de oito madeiras diferentes. Ai, meu. É que eu acho que não é muito normal numa jangada ficar passando um monte de madeira e ficar vindo ferro, ouro, né? É, não é não, não é não. Tá. É isso? Você está pronto, Jardim? Tô, Ligão. Mas eu estou pensando. Eu não quero que nasça aranha aqui. Ah, mas... Não tem carpete. É. É que dava de usar, tipo, trapdoor. É, placa pressure plate, talvez, sabe? Dá? Não sei. Mas ela spawna em cima? Não sei. A ideia é não spawnar. Não, mas daí cai aranha aqui. Relaxa, relaxa. A gente consegue mais teia, é bom. É, é um dos principais itens que a gente precisa. Justo, justo, justo. Mas, Tônico, a gente conseguiu fazer uma mob trap, agora é só ver se ela funciona. Feito. Ah, aproveitar que está de noite e vai spawnar mais mobs? Não, mas tecnicamente, não. Não? Tem que tomar cuidado, bota uns bloquinhos bloqueando ali aquela, tipo, pontezinha ali, porque sempre spawna aquelas terras. Aqui? É, faz uma barreira aí. Tônico, agora? Esperar? Ah, não nasceu nada. Será que se a gente afastar, o que que é? Porque eu não sei. Pode ser, é uma boa. Eu vou guardar os itens no baú, porque eu tô com o inventário todo cheio e bagunçado. Tá, a baderna também, mano. Vou guardar os tesouros aqui. Vamos lá, vamos lá. Falando de tesouros, eu vou fazer uma armadura aqui pra mim, Geléia, mas não vai ser uma armadura qualquer, não. Vai ser de ouro. Vai ser uma armadura de flanelinha aqui com um tijolo de manteiga na cabeça aqui, ó. Que isso, né? Agora eu estou neon. Olá. Nossa, agora a gente tá da mesma cor, Geléia. Olha só, agora eu tô amarelo também, falta só vermelho. Armadura de redstone? Cadê? Tônico. Ah, quem com ferro? Fere com ferro e será ferido. Com ferro, flanque, flan, com, com, tchon, tchon, tchon. Mas agora tu ficou branco. Eu fiquei branco e você ficou amarelo. Eu! Tá, e os mob que é bom nada, né? Cadê os mob, Tônico? Cadê? Alô! Eu vou lá chamar eles, Geléia. Ei, ei, ou, ou, amigos, a gente precisa de vocês. Se vocês quiserem cair aí, fazer uma boa. Será que a gente coloca... Será que tem alguma coisa de atrair eles ou empurrar com água? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tem, tem mob pra caramba ali em cima. Tem aranha, tem zumbi. Eles só não tão caindo. Será que tem um trapdoor no meio? Será? Não sei. Oh! Saiu. Mob trap inaugurada. Funcionou, então? Oh, yes, mano. Conseguimos aqui a nossa mob trap Tônico. E, véi, você sabe o que que tem agora pra gente fazer, mano? Pescar. A gente tem que pescar, progredir, aumentar toda a nossa jangada e... Opa, aranhinha. Aí, aranhinha, sim. Aí, boa. Mas, infelizmente, né, mano? O nosso objetivo de hoje já está concluído. Conseguimos aqui sobreviver muito, muito, muito tempo aqui. A gente surgiu de uma jangadinha simples. Aham. Um mundo gigantesco. Um barcão aqui, um disco voador. Quase que virou um helicóptero. Ainda tem uma plataforma ali de grama. Eu gostei, gostei demais. Amei, mano. Isso foi incrível. Então, galera, se você gostou, mano, dessa aventura e quer mais, se inscreve aqui no canal, mano. Ativa as notificações se não perder o vídeo. Passe no canal do Tônico, que está aí na descrição. E nos vemos na próxima parte do Náufragos, o filme. Aí, mano. Nossa, eu estou ansioso. Falou! Tchau! Tchau!